Boa noite, galera. Bem-vindos ao The Bug Mode, mais um podcast da GameFM. Agora estamos no nosso episódio 27, o episódio 8, um episódio extremamente especial. Que, como nós prometemos, vamos falar sobre a revelação do ano, né? Por enquanto, foi o... Você acha que essa foi a revelação do ano? Cara, pelo menos mostrou alguma coisa, porra. Você errou, cara. É a segunda revelação do ano. Você errou, cara. Não é ano, é o One o nome dele. Ah, é. Beleza. Então, aconteceu hoje mais cedo à tarde a revelação do novo Xbox. E, bom, depois a gente fala do nome dele. E ela aconteceu hoje, às 2 da tarde. Mas primeiro vamos nos apresentar aqui, estamos aqui, 4 dessa vez. Eu, o Luiz. Do meu lado aqui, o Rodrigo. Oi. O Alan, aqui na minha frente. E aí? E o Ricardo, voltando depois de muito tempo de ausência. Falei, galera. A culpa foi do Alan. Hã? Falando nisso, podcast, é bem provável que a gente experimente alguns pequenos problemas de áudio, mas isso é culpa do Thiago, que esqueceu o nosso microfone. Filho da puta, me deu o maior trabalho desgraçado de fazer essa merda. E o áudio ainda deve ser uma merda, essa porra. Bom, vocês devem ter percebido que o áudio deve estar bem diferente. E, se forem xingar alguém, xinguem o Thiago. A gente vai colocar o perfil dele no Facebook aí. É, xingar pessoalmente. Não, e eu queria tirar uma foto disso, porque eu tô envolto em um mar de cabos aqui de microfone. Porque a gente tá usando um microfone comum, não tá usando o nosso microfone especial que a gente sempre usa. Então, foda-se, sabe? E eu tô mais perto do Alando que eu gostaria, assim. É, eu também acho. Perto demais. É quase íntimo, mas tudo bem, vamos lá. Mas enfim, vamos ao que importa, que é aquela porra daquele VHS lá, que se chamaram de Xbox One. Então, beleza. Tudo começou há um tempo atrás. Na ilha do sol. Tá, chega de palhaçada. Olha, eu sei que o microfone é de cantar, é um microfone pra cantar, mas vamos evitar cantar. Beleza, chega de palhaçada. Então, é, começou o evento lá, cantar que cresceu e etc, até o cacho-pomba, que tá todo mundo tenso pra cacete. É, eu tava empolgado, cara. Eu achei que poderia ser alguma coisa muito, muito legal, assim. Cara, eu tava achando que ia ser que nem o da Sony, sabe? Iam falar, tipo, e aí, Xbox? Se fosse igual o da Sony, pra mim já tava bom, cara. Eu achei o da Sony maneiro bagarai. Tem que lembrar a parte também que a nossa internet caiu pra caralho e eu acredito que todo mundo... É, mas acho que a gente não perdeu nada um pouco. Não, é, todo brasileiro que assistiu essa porra sofreu, com certeza. E a gente que é brasileiro ficou bastante, sei lá, mer... Enfim, é aí, aquela coisa, a gente ainda espera que não seja Always On, exatamente porque a nossa internet é um lixo. Não, isso daí já foi confirmado mesmo, não vai ser Always On, mas... Tá confirmado que não vai ser, tá certo. Bom, vamo... Mas tem aquele negócio dos jogos usados também, que a gente pode falar depois. Vamo aí, vamo pelo começo, então, vamo pela apresentação, isso. Então, beleza. Começando pelo começo, a Microsoft já vai, tipo, com um pé na cara, assim, e já fala logo. Então, esse aqui é a porra do novo console da Microsoft. Xbox One. What the fuck is that, man? Assim, ficou meio óbvio que eles queriam chegar e dar um tapa na cara da Sony e falar, Tá vendo, Sony? Aqui ó, a gente tem um console pra mostrar a porra. Tem o nosso VHS aqui, pô. Se o console não fosse feio pra caralho. É, se não fosse um mega tijolo quadrado preto com xadrez? Ele consegue ser mais feio do que o... Como eu vou chamar o outro Xbox, o primeiro Xbox agora? Xbox? Ah, Xbox Zero? Eu não sei, cara. Não, isso eu achei idiota. Eu chamava de Xbox One, mas acho que vai ficar meio dúvida. O pessoal ficou falando, ah, porra, Xbox 8, Xbox Infinity, Xbox Fusion, Xbox Caralho. É, mas a Microsoft falou, foda-se todo mundo, a gente vai inventar outro nome. Ah, qual nome é que não falaram? Xbox One que é o mais idiota. É, então é isso aí. É, foi a primeira criadora de consoles a fazer um reboot. É, o reboot. É, ela fez uma prequel do próprio console, olha que foda. Assim, a ideia era demonstrar que o console é tipo, tudo é all in one, sabe? Tem todas as coisas dentro de uma coisa só. Ah, e ele também é novo. É isso também que ele dizia, tipo, começaram de novo. Ah, cara, mas eu achei que seguindo a linha de Xbox, Xbox 360, eu achei bem mais foda, até mesmo o nome, Xbox Infinity bem melhor. Ah, podia ser Xbox Infinity, podia ser Xbox Unity, podia ser Xbox, sei lá, a sua mãe, entendeu? Que tal Xbox 3, sabe? Tipo, é tão difícil. Não, isso é óbvio demais. Ah, é claro. Tem que ser escroto pra todo mundo zoar. Claro. Vai contra todos os princípios de marketing, um, dois e três, então, não. Não, podia chamar a Xbox 3 a vingança, sei lá, que merda. Não, a Microsoft não é assim. Ah, e a Sony pode, né? É, claro. Ah, Sony é que empresa sensata do mercado. Sony é japonesa. Ah, olha que... E detalhe. Ponto. A Nintendo também, mas a Nintendo você sabe como quem é? O Playstation 4 tem o nome de Playstation Morte no Japão, olha que foda. E eles não se incomodaram enquanto tá quase. O Xbox é idiota, porra. Agora como a gente vai chamar o Xbox 1? É o que ele falou. Vai ser Xbox 1, 1, ou Xbox 0, ou primeiro Xbox, Xbox original, ou sei lá. Ou só Xbox. Cara, você faz que nem a Microsoft e esquece o Xbox 1. Eu acho que esse foi o mesmo. Eu acho que esse foi o mesmo. A própria Microsoft não sabe, não lembra. É, esquece, esquece. Não existiu. Mas é isso mesmo, cara. Ninguém liga pra ele. Ninguém liga pra ele. Se você aí se importa com o Xbox 1, cara, você é um só, cara. Cara, eu tinha um Xbox. Se você se importa com o Xbox, provavelmente tá jogando emulador nele. Então... Eu também queria um Xbox. Mas sei lá, tirando o Halo, que outro jogo que tinha de bom? Nenhum, cara. Apex? Halo 2. Tirando o Halo, porra. Acabei de falar. Ah, tem Halo 1 e Halo 2, tá bom. Foda-se. Não, eu joguei Conker, madafucker Conker, no Xbox. É, pra falar nisso, a gente tem que falar no negócio da Rare, né? Nosso último podcast, mas depois a gente fala disso. Pois é. Então, logo após ter mostrado o console, todo mundo ficou tipo... Outra coisa que foi meio que comum na apresentação. A plateia tava overexcited. Eles deram dinheiro pra todo mundo. Eu acho que tava tipo naquela... Como se fosse... Era medieval, assim, que tinha um cara lá na frente segurando um cartazinho pra você aplaudir. Aí quando era pra aplaudir, ele levantava o cartaz. Aí aplaude, filha da puta, vai! É, aplausos, por favor. Qualquer merda que ele falava. Ele falava tipo, peidei, galera. Acho que tinha vários funcionários da Microsoft aí. Ah, com certeza, com certeza. Infiltrados ali naquela plateia. Porque o cara falava qualquer coisa e ele aplaudia como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Metade dos estúdios da Microsoft estavam ali na plateia, né? Incluindo faxineiros. A moleque serve o café, enfim, secretários. A gente falou, quem aplaudir mais vai ganhar o Xbox. Hahahaha Bom, eles mostraram o Xbox. O que eu achei bem legal, né? Porque afinal de contas a Sony não mostrou ainda o Playstation 4. É, eu achei que... Take some balls. Sim. Mas... Vamos lá. Primeiro. Na verdade, mostrar o console não é grande coisa. Não, até porque. Foi mal. A gente fica curioso, realmente. Mas eu achei que a Sony não deu um tiro no pé em não mostrar o console. Ela mostrou que era importante, que era o controle. Não, eu também não achei não. Eu achei que... É, mas... É... O... O... O ponto negativo pra Sony nesse sentido pra mim, é que o console é horroroso. É. Não, não, não. O Xbox é horroroso. É. Tipo, o Xbox One é muito feio. Eu não achei ele tão feio. Nossa senhora. Mas ele fez juiz ao Xbox One em termos de blocosidade. Cara, pra mim ele fez um... Fez juiz ao nome dele de box, cara. Porque é uma fucking caixa. Assim... Não, eu achei... Teve uma coisa que eu achei escroto. Que ele parece a porra de um xadrez. Ele tem metade Black Piano e a outra metade não é. E inverte depois. Tipo, que imbecil. Sabe aquele... É... Tem aquele presunto. Que é um presunto todo quadriculado. Sei. Você vê... É igualzinho aquela merda. Horrível. O novo Xbox é muito mais bonito do que o... Eu tô falando não o novo... Esse agora, o One. Eu tô falando do novo Xbox 360. O 360 Slim, né? Você quer dizer... Porra, vai confundir todo mundo assim, caralho. Tô confuso, tô confuso. O Slim é muito mais bonito do que ele. Mas muito mais. A escolha de design do 360 pro Xbox One foi completamente diferente. Eles pegaram, viraram 180 e foram embora. É, exatamente. Eu acho que ele é muito mais parecido com o Xbox original, primeiro Xbox, do que com o Xbox 360. Ah, eu não sei se isso daí já é um conceito dos designers de tentar voltar. É possível que eles tenham feito uma homenagem ou tentar, sei lá, uma volta às origens. Eu sei que ele é feio pra caralho. Cara, e ninguém falou do Kinect, né? A gente tinha falado. O Kinect parece o porra de um carro de brinquedo tão gigante que ele é. Tipo, é quase o tamanho do console, assim, em termos de comprimento. É, ele é bem grande e o console eu achei até meio pequeno. Ele não é um console gigantesco. É, isso é bom, mas... Tamanho normal, assim. Mas ele parece pesado pra caralho. É, ele vai... Deu impressão que vai ser pesado pra caralho. Cara, ele parece... Ele parece pesado pra caralho porque ele é um fucking tijolo, cara. É o designer dele. Pois é. Mas uma outra coisa sobre o Kinect é que... A primeira coisa que eu notei. Ué, não tem duas câmeras. Porque todo mundo tá falando que vai ter duas câmeras, que vai ter reconhecimento 3D, que não sei o que, que não sei o que o caralho. E não, só tinha uma câmera. Tem tudo isso, mas ele só tem uma câmera. Pois é, só tem uma câmera. Ou então a segunda câmera tá escondida, ela ficou tudo. Eu não sei se tem uma segunda câmera. Porque ele é muito grande. Ele é muito grande pra ser só aquilo ali. Eu não sei se tem uma segunda câmera. Mas eu tenho certeza que tem coisas secretas ali atrás daquela parte preta. E a câmera dele é no canto. Não, tem coisas secretas. Eu tenho certeza que ele ainda deve ter as três buracos que ele tem, normalmente. Só que os de infravermelho e outras coisas estão escondidos. É só a gente tá pra frente. Exatamente o que eu acho. Deve estar escondido. Que é o que interessa não. É o que filme for HD, essas merdinhas, entendeu? É, exatamente. O que não dá pra esconder em outras palavras. É. Se esconder fica ruim. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Como o trifle vermelho é fachos dessas merdas, não tem que ter definição, então foda-se, entendeu? É, e seguindo o padrão, o design do Kinectus também é bem quadrado. Sim. Estupidamente quadrado. Ah, e ele tem cara de ter processamento próprio. Assim, né? Não é toque ele é tão gigantesco, sabe? É, com certeza ele tem processamento próprio. Com certeza a conta de luz da sua casa vai aumentar quando você compra a Xbox. Vai aumentar significativamente. Mas eu acho que eu gostei da maneira como ele interagiu com o Kinect na apresentação. Ah, isso a gente vai falar depois, né? Que maneiro, eu não vi porra nenhuma ali, cara. É que você tava ocupado digitando quando ele mostrou. Ah, não, não, não. Nem vem. Eles não mostram nada. E falando que o Alan fala pra caralho durante todas as apresentações, a gente perde um monte de coisa porque ele não para de falar. Isso. É verdade. Cara, foi mal. Mas ele mostrou a interação tipo pinch de zoom, essas paradas. Grande merda, isso já era esperado. Eu tô falando jogos, eu quero jogos. Tem Centro 4 com o Unsh. O grande problema... Mas ele me mostrou um jogo, cara. O que você quer? Não, eu queria um jogo. O grande problema de toda a apresentação foi isso. Não teve jogo. Mas eu achei a interação com o Kinect que maneiro, eu gostei. Bom, vamos continuar. Passando. O controle. Controle. Cara, eu gostei do controle. Você achou feio? Eu achei feio. Porra, mas tu não gostou de nada então, né? Seu sonista, filha da puta. Eu não sou sonista, pelo amor de Deus. Se eu tiver que ser alguma coisa, eu sou nintendista. Mas... Tá certo, tá certo. Mas eu achei o controle estranho. Aquela sessão separada dele em cima, achei muito estranho. Sei lá. Olha, eu achei o controle bonito. Eu achei bem legal o controle. Pra mim foi o que salvou ali do design. Foi o controle. O analógico dele parece ser excelente de controlar. O analógico dele parece muito bom. O analógico dele parece delicioso. E assim, eu achei um design maneiro, sabe? Do controle. Não achei nada demais. Ele não teve nada de revolucionário. Eles até falaram que tinha 49 funcionalidades, mexeram em 45 coisas. São 40 novos designs. É, eles trocaram todas as peças. Ficou a mesma coisa. É, ficou a mesma coisa. Não teve nada demais que nem o controle da Sony, que teve... O controle do Xbox, pra mim, sempre foi superior ao controle do Playstation. Sempre. Sim. Eu acho o design dele muito mais confortável do que o do Playstation. Pra defesa do DualShock, é porque o DualShock é um projeto de 95. É, pois é. E a Sony não mudou até hoje. E a Sony deveria ter mudado. Foda-se é culpa da Sony. É, isso daí é culpa da Sony. Não é desculpa, não. A desculpa da Sony. Eu não tô defendendo a Sony. Tô falando só que tipo... O DualShock é um controle legal, mas ele é um controle velho. Isso é fato. Eles deveriam, deveriam, há muito, ter mudado. O 4. Eles fizeram essas alterações pro 4 agora. É. Mas o mais importante que era pra mim, eles recolocarem os analógicos, eles não mexeram. Ficou a mesma. Pra mim, os analógicos estavam desconfortáveis. Ah, eu acho que o controle do Xbox vira tipo, o controle do Xbox Batman Edition. Pelo menos foi assim que eu me senti. Porque ele parece um boomerang do Batman, que não é assim? Assim. Parece ser confortável. Parece ser bom. Sim. Ah, e tem bateria, porra! É, pois é. O controle tem bateria, porra, finalmente. O controle provavelmente vai ser mais pesado. Em termos de design, ele... Cê acha? Eu acho que não, cara. É o contrário, o contrário. Vai. Ele parece maior e mais pesado. Ele parece maior e mais pesado. Ou seja, pô, ser o Xbox One de verdade mesmo, sabe? Pois é. Controle do Xbox, cara, porra! Não, o controle do Xbox é estúpido. Se você deixasse cair no chão, você furava o chão, cara. Aquela merda, aquele controle. Não, aquele controle do Xbox One era horroroso, cara. Esse parece que é o controle do Xbox 360... O S era melhorzinho. O S é melhorzinho. Mas é o S é o que veio depois. Depois a gente viu, ah, olha que merda que a gente fez e aí fez um novo. É, que nem a Sonic com o DualShock 3. Enfim, o controle do Xbox, ele não teve muitas mudanças de design. Os botões ficaram mais bonitinhos, uma coisa ou outra. É, eu acho que o design dele já tá bom assim, ele já tá ergonômico o suficiente. Sim, ergonomia dele eu não duvido que seja foda, mas uma coisa que eu não gostei é que eles tiraram o botão de home e colocaram ele lá em cima. Ah, mas você acha que isso vai atrapalhar tanto assim? Não atrapalha não, mas fica uma porra de um buraco no meio da porra do controle. Espaço vazio. Não aproveitado. Peso. Ou então vai ter até linha LCD. LCD. Não parecia que tinha linha ali não, mas... Não, não parecia que tivesse, eles teriam falado. É, pois é. Ou então é lugar pra você enfiar o seu pênis. É lugar pra você enfiar o seu pênis. É, tanto é que eu e o Rodrigo, quando a gente tava vendo a apresentação, quando eles viraram o controle, mostraram a parte de trás. A parte de trás é mega quadrado, e a gente pensou, uau, vai ter touch atrás, sabe? A gente achou meio foda, mas aí depois eles não falaram nada, então não vai ter. Cara, não e meio que foda-se. Cara, ou não necessariamente, cara. Às vezes eles não revelaram tudo, vocês tem que lembrar que tem E3 ainda. Aí eles não chegam e falam, cara, aí eles botam o controle no chão, ele vira um robozinho e faz café pra você, cara. Não, não, não. Tudo o que a gente precisava saber do console a gente já sabe. Sim, sim. É, sabe. A exceção do clock. A exceção do clock. A porra nenhuma do console a gente sabe o suficiente. Não vai ter mais nenhuma novidade. Mas eu acho que o clock da CPU deve sair ainda hoje ou daqui a pouquinho. Eu acho que vai sair muito breve. Ah, vai ser na E3. Vai ser na E3. Não, eu acho que sai antes. Eu acho que sai antes da E3. Mas as questões estruturais do controle não vão mudar. Ele foi lançado, vai aparecer assim e vai ficar assim até o dado do lançamento. Vai virar um robozinho e você não sabe. Ele pode virar um robozinho. Ah, porra nenhuma. Ai, caraca. Vai virar um carrinho de controle remoto, porra. Alô tá cagando tudo. Vambora. 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 Bom, depois de eles apresentarem e mostrarem o novo Xbox e tal. Olha aqui que bonito. Na verdade que feio né, mas tudo bem. Isso é discutível. É. Eles partiram logo pra apresentação que foi o que pra mim estragou a apresentação. Não essa parte estragou a apresentação. Mas eles terem dado muito enfoque nisso. É. Que foi os recursos de... Pra variar foi assim. Porque na E3 também eles fizeram essa mesma cagada. Sim, sim. Com o Xbox 360. Pois é, é o que eu ia comentar. Eles fizeram exatamente a mesma coisa. Que são os recursos de home entertainment. Pois é. É. Mais uma vez a Microsoft esqueceu que eles tão falando de um videogame. É. Eles ficam com essa coisa de... Então... Inclusive eles num pedaço até falaram. Ah, isso aqui vai ser um... Cara, game changer. Não lembro qual foi a palavra que eles usaram. Que é tipo... Isso vai atrair as pessoas e fazer elas comprarem o console. Eu falei. Não. Não, cara. Vem nos Estados Unidos. Não vai. Quem quer o Xbox é pra jogar, porra. Não é pra ficar vendo futebol, sabe. Exatamente. E eles anunciaram um monte de coisa que a gente até vai falar depois. Mas que, cara, não... Não agregou nada pra gente que é gamer. Sim. Pra gente que quer saber de jogo. Não, são coisas legais, assim. Eu não tô nem... Nem desvalorizando as paradas. Que são coisas realmente legais. Só que... Olha só. Estamos falando de um videogame, sabe. Isso daqui é pra jogos. Não é... Não é pra isso. Esse tipo de aplicação, essas coisas... Uma Smart TV tá começando a fazer agora, sabe. Exatamente. Exatamente. Tudo que a Microsoft anunciou lá, tem várias Smart TVs que já fazem isso. Sim. Não tem nada diferente. Principalmente as da Sony, que já tem até o próprio Kinect nelas, sabe. Ah, da Samsung. É, não. Samsung, é. Desculpa. As da Samsung já tem o sensor de movimento delas e tal. Mas tem um monte de coisa que tá acontecendo. Você vê que foi do bolso instalado pra jogar com os sensores, tudo. Ah, e ainda tem outro detalhe, né. A questão da Smart TV, que foi exatamente isso que eu tinha comentado durante a apresentação. Eu falei, cara, é... Lá fora mesmo, o pessoal ainda tem TV a cabo. A minha TV a cabo tem grande programação. A minha TV a cabo tem até compartilhamento com o Facebook do que eu tô assistindo. É. Pra que que eu vou substituir ela pelo meu Xbox? O que eles alardearam lá é que você vai poder usar o comando de voz e o Kinect, os comandos de movimento do Kinect pra controlar. Legal. Mas... Tinha que ser que nem o Wii U. O Wii U, ele é um auxiliar. Ele não tá querendo virar a sua TV. Ele é só um controle remoto. Então você pode usar ele como controle remoto e trocar pra TV. O Xbox não. O Xbox ele troca pra TV dentro dele. Inclusive eu não sei, a gente viu uma foto aí da bunda do Xbox que tem uns cabos. Tavam falando que ia rolar botar cabo coaxial essas merdas dentro do Xbox. É, eu não vi. Eu vi a parte de trás do Xbox, eu não vi esse tipo de coisa. É, eu também não vi não. Eu vi duas HDMI, o que pareciam duas HDMI. Uma eu tenho certeza, a outra tava meio de ladinho assim, não dava pra ter certeza. Mas pareciam duas HDMI. Eu não sei o que que eles pretendem fazer com duas HDMI. Se for pra ligar duas TVs eu acho foda. Não. Aí tudo bem, eu acho foda. Mas não é não, não é não. É pra ligar TV a cabo, com certeza. É, porque você vê os hubs de TV a cabo, eles funcionam assim. Às vezes eles chegam com uma HDMI e saem pro HDMI que vai pra TV. Entendeu? Uma parada intermediária. Pô, isso é verdade. Isso eu não tinha pensado. Ele pode estar trabalhando mesmo como a TV a cabo. Ah, mas é óbvio. Isso é óbvio. Então, a Microsoft ela tem essa estratégia, essa vai ser a estratégia dela. Esse é o diferencial do Xbox em relação aos outros consoles. Não adianta. Não vai mudar. Só nos Estados Unidos né, vale lembrar. É, esse é um problema. Aqui no Brasil. Esse é um problema. Primeiro que ele vai se restringir a certas regiões. Eu diria que nos Estados Unidos. Na Europa deve funcionar bem, imagino. Na Ásia foda-se, no Japão ninguém compra Xbox. Mas... Eu acho que eles já desistiram do mercado japonês. É, com certeza. Mas nos países subdesenvolvidos eu acho que isso não vai funcionar tão bem. Ainda mais que muita coisa que foi mostrado lá. É muita coisa que tipo, só o americano faz sabe. Ou que muitos americanos fazem. Tipo pedir pizza no Xbox. É tipo pedir pizza no Xbox. Ah, e vai lembrar. A gente agora é em desenvolvimento né. Mais subdesenvolvido. Não existe mais o terceiro mundo né. Foda-se. Continuamos na mesma merda né. É, pois é. A merda é um pouco mais bonita. Então, todas as funcionalidades do Smart TV do Xbox foram mostradas. Tinha várias coisas legais. Muita perfumaria. Mostrou a interface que lembra muito o Windows 8. Ah, e uma coisa que eu queria saber. Que lembra muito o Windows 8 não. Xbox 360 né. É basicamente o Windows 8. Sim, verdade. E uma coisa que eu queria saber. Com essas funcionalidades de comando de voz. Como é que isso vai vir pra cá? Eles vão colocar em português ou eu vou ter que falar em inglês? Pra mim não tem problema, mas e aí? O Xbox 360 já tem, já é compatível com o português. É. Que eu uso lá em casa. Mas eu acho que é... Mas é super restrito. O que você faz em inglês é muito mais do que o que você faz em português. A Microsoft já tava falando por alto que o Xbox deve sair simultâneo aqui. Se o Playstation vai sair, é o do Xbox também. Inclusive eu acho que o Xbox vai ter um preço muito mais justo do que o Playstation aqui. É, mas a Sony também tá fabricando aqui, então acho que não vai fazer muita diferença não. Não, não. É, eu falando do controle virar um robô e você acreditando que a Sony vai dar um preço justo. Não. O preço do Playstation ainda está alto. Ponto. Vai continuar sendo. Vai continuar alto. Ponto. Fato. Agora, o fato deles fabricarem aqui no Brasil vai baixar o preço. Não. Baixar o preço não significa que vai ficar tipo 500 reais. Exatamente. Vai ficar tipo 1800 reais. Essa eu acho que é a minha estimativa de preço do PS4. Mas enfim. Não, vai continuar mais caro do que se você for comprar, por exemplo, num Boa Dica. Ou lá fora. Ou lá fora. Então assim, não faz diferença. A maioria das pessoas, sinceramente, a maioria das pessoas que compram, não compram em loja. Tipo Fast, tipo Caser Vídeo. Porque é muito mais caro. Mas cara, o Xbox atualmente é vindo por 600 reais por aí, 700. Preço oficial. Qualquer loja tu acha. Pra que que eu vou comprar numa loja que tem que pagar a vista e não vai ter garantia? Mas basta eu vou ter garantia brasileira, se eu vou poder parcelar... Não. Aí tudo bem. Isso, agora. Quanto tempo saiu o Xbox? Entendeu? Demorou, demorou. O Xbox eu comprei quando ele foi lançado no Brasil. Quando houve o lançamento nacional, eu comprei o Xbox nacional. Eu não me lembro agora o preço que eu paguei. 2 mil reais. Não, foi menos. Acho que 1.200, se não me engano. Por aí, por aí. É porque o teu deveria ser edição de pobre. É isso. É, era edição de pobre. Porque eu já tinha dos outros Xbox, dos meus Xbox que tem o 3RL. Então eu falei, foda-se, vou comprar o nacional. Porque eu vou ter a garantia. Tante jota também, né? Não, eu comprei o nacional pra ter garantia. Sim. Obviamente, segundo Lady Murphy, nunca deu absolutamente nenhum problema. É porque era Jasper. Eu só comprei o Xbox quando saiu o Jasper. Eu tinha certeza que aquela merda não pifava. Vou bater na mãe dele aqui pra garantir. Mas eu fui ele adopter. Eu fui ele adopter do Xbox. Eu comprei ele no lançamento, na americana. Inclusive, ninguém falou disso, né? Aquela merda, ela pode tacar fogo na sua casa, aquela porra. O Xbox One. A sua casa e ele vão virar um só agora. Vão virar um só cinzas. Mas tudo bem. É... E... Hoje, o Xbox dando aí esse preço, ele tá vendendo muito mais por aí. Em... Extra. Loja americana. Caso do Bahia, o caramba. Porque nem o compo parcelado, nem o que é. Tem o Xbox. Não, aí tudo bem. Mas aí é aquele negócio. Tá se comparando com o preço de Boa Dica, essas coisas. Tá. Tá se equiparando. Mas agora, quando for lançar o Xbox One, aí a coisa vai ser diferente. É, exatamente. Provavelmente o importado vai sair mais parado. É, sim. Mas eu acho que o Xbox One vai ter um preço justo no Brasil. Com certeza. Isso eu aposto. Aposto. Bota minha mão no fogo, cara. Se prepara então pra queimar a mão. Mas eu também quero... Não, porra! Se ele for fabricado aqui, e a Microsoft Brasil não é idiota que nem a Sony do Brasil, que a Sony do Brasil ficou... Ah, é que meu produto é... Ah, 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 então foda-se, entendeu? Vou cobrar o que eu quiser porque ninguém vai comprar. A Microsoft Brasil não. Ela é mais racional e é mais inteligente e vai cobrar o preço justo. Se o Xbox One for fabricado no Brasil, que eu acho que vai ser, ele vai ter um preço não muito mais alto do que o Xbox. Números. O Xbox lá fora tá custando o quê? 150, 200 dólares? 99 dólares a versão mais... Não, não. É, 99 dólares a versão com subscription, não essa. Ah, tá. 150 então. Eu acho que é 150, 200. Aqui tá vendendo por 600. Tudo bem. É o dobro, que é 400, mais o imposto, mais 200 reais. Mas cara, 600 reais é um valor bem justo assim, eu diria. Vamos levar em consideração que o... É, ou seja, vai chegar aqui a 1.600 reais. É, não. Se a gente botar que o videogame vai custar 500 reais. Ou entre 300 e 500 reais. Se a gente botar 300... Dólares. Dólares. Se a gente botar 300 dólares, multiplicar por 2, que vai pra 600 dólares, e aí botar mais um pouco de imposto, mais 20%, sei lá, vai dar tipo 1.000 e poucos reais. 1.300... Primeiro, ele não vai ser mais barato que o Wii U. Foi mal. Não vai. Mas o Wii U não veio oficialmente no Brasil. Essa é a questão. E se a Microsoft chegar e falar, olha, o videogame vai custar 1.500 reais, ele vai custar 1.500 reais e acabou, cara. Entendeu? O problema do Wii U é que ele não tem a versão nacional, ninguém trazia. Então cada um dava o seu preço. Aí uma loja cobrou 2.000 e outra, pô, cobrou 2.000, então eu vou cobrar 2.500. E por aí vai. Tanto que tinha loja cobrando 1.200, tinha loja cobrando 2.500. Cada um comprava o que quisesse. Se a Microsoft estipular o preço, não tem como aumentar. E se a Sony chegar e falar, olha, o PlayStation 4 vai custar 7.000 reais, vai ter gente vendendo a 6.500, mesmo que ele custe 350 dólares, 500 dólares, seja lá quanto ele for. Sim, e também o que eu quero saber, a versão nacional vai ter algum tipo de trava? Isso é complicado, porque tem alguns que fazem isso, tem empresas que fazem isso. Não acredito, não acredito. Vai ser que nem o Xbox atual, que por acaso tem um suporte bom e razoável em termos do Xbox Live e tudo mais. É, eu acho que ele vai vir exatamente como vai ser a versão americana e vai ser a versão brasileira. Sem tirar nem pôr, até porque hoje em dia o Blu-ray também, o Xbox 360 tem essa questão. Se você, é a região 4, então se você pega um DVD região 1 ele não vai rodar. Esse eu bloqueei, mas o Xbox 360, o Xbox One, como vai ser Blu-ray, não tem esse problema. Então acho que não vai ter absolutamente nenhuma diferença. É, assim eu espero, né? E eu também queria saber se não vai ter nenhum problema tipo eu colocar tudo em inglês. Eu acho que não vai ter problema com isso, mas... Também acho que não. Ele deve ser multilingue igual os outros. A gente viu as fotos dele e não parece ter nenhuma luz, nenhum LED nele. Então eu duvido que vai ter 3RL. Não, quando você já tem LED? Aquele simbolzinho da Xbox deve ser um LED. É, quando você tem um circulozinho, ele deve até ficar pitando que nem um... Aliás, falando nisso, o porra do simbolo não mudou, né? Não. Mas pra que vai mudar? Pô, como assim pra que vai mudar? É pelo mesmo porra de simbolo do Xbox 360? O nome já é do outro Xbox. Foda-se, porra! Aham. Inclusive, a própria apresentação é igual do Windows 8 também. Então foda-se também. Enfim, voltando. É... Mostraram todas as coisas de Smart TV bonitinhas, mas tipo gimme, perfumaria e coisas que não competem a um videogame de verdade. E que não vão funcionar no Brasil. Principalmente que não vão funcionar no Brasil. É. Depois dessa parte desinteressante, entrou mais alguém pra falar de hardware. Finalmente. Ai gente, ae, caralho, vamos saber que porra de hardware é esse. E... É, é, é. É. Eu gostei. O hardware é foquinho. É, apesar de eles ainda não terem falado qual é a... O clock. O ponto principal, eles não falaram o clock do processador. Porque eles falam, ah, é um octa-core. Tudo bem, cara. Se for um octa-core de 1.45, é ridículo, sabe? Já é pior que o Playstation. É, exatamente. Ah, mas eu duvido, eu duvido. É, o clock do Playstation é 1.6. Mentira, sério que é 1.6? Porra, só? Que merda, cara. Oito núcleos, 1.6 GHz. Que bicho. Cada um 1.6 ou total 1.6? Ah, cada um 1.6, eu imagino. Cada um 1.6, foi o total 1.6. Fudeu. O total 1.6 tá de sacanagem, né? Ué, eu tô falando sério, porra. Você é 1.2 GHz cada núcleo? Porra, sei lá, cara. O Alan não sabe o que fala. Ah, eles não falaram qual DDR é da memória também. A do Playstation 4 é DDR5, né? É DDR5. Eu li em alguns lugares que estão achando que vai ser DDR3. Eu espero que não, porque isso é muito ruim. Eu também acho que não, porque quando houve esse boato, eles falaram que ia ter 4GB e não 8GB. E foi anunciado que vão ser 8GB. Cara, eles adicionaram na última hora. Não deu coisa. Eu acho também que adicionaram. Adicionaram na última hora. Esperaram, viram a apresentação da Sony. Ah, legal. O Playstation tem 8. Então vamos botar 8 também. Aí a Sony vai chegar e falar, agora tem 12. Vai ter uma versão especial com 12. É, bom, 8GB já é bastante memória RAM. É, acho que é memória RAM suficiente. É, assim... Pra videogame, é memória pra cacete. É muita memória. Exatamente. Pra videogame é muita coisa. Tem que lembrar que o Playstation 3 tem 256GB. Sim, eu sei. Mas é porque o Xbox não vai fazer só isso. Entendeu? Tem todos aqueles processos por trás disso. Os 3 sistemas operacionais. E os 3 sistemas operacionais é o caralho. Então não precisa de memória pra isso. Claro. Precisa. Exatamente. Mas o Playstation também tem 8. E também vai fazer uma porrada de coisa na Minecraft. É, mas a gente não sabe... A gente tá falando isso hoje. A gente não sabe como vai ser isso pro futuro. No dia que lançou o Playstation 3, 256 tava bom. Tava suficiente. Mas agora, hoje em dia, já tá insuportável. Pois é. E também tem que... A gente tem que considerar que eles estão esperando uma longevidade pra essa nova geração muito maior do que a última. Então tem que ter muita memória. Tem que ter muita memória. É, além disso eles falaram que vai ser Blu-Ray. Yay. Yay, porra. Finalmente. Finalmente abriram as pernas pra Sony. Eles pensaram, basicamente. Porque, porra, não tem porque ficar inventando mídia, sabe? Pega logo o que tá funcionando bem, pega logo o que é mais foda, o que é mais popular. É, dá dinheiro pra Sony. Dá dinheiro pra Sony, sabe? Porra. É, que mais que teve? 500GB de HD. Ah, é grande merda isso. Não é. 500GB de nada. Cara, mas se a versão padrão for 500GB, eu acho que... Cara, a 500GB é tipo o Playstation de 60GB. É pouco. Porque... Tudo bem que vai ser Blu-Ray, mas os jogos, vamos botar que eles vão ter 45GB, 50GB. 500GB não vai dar pra nada, cara. Vai dar muito pouco. Vai dar, que nem da mesma forma que o arcade deu no tempo da Xbox. Não, pois é. Vai obrigar você a comprar um outro HD. Eles não falaram nada de outra versão. E sem falar que tem a questão de cloud também. A gente não sabe se eles vão usar cloud computing... É, é, é. Tipo o da Gaikai. Eu vi até na detalhe, é. Não é verdade, não tinha. A Microsoft não falou absolutamente nada sobre streaming de porra nenhuma, né? Bom, o console vai ter Wi-Fi. Olha só que legal, isso é uma novidade. Peraí, é. Pelo menos a gente vai precisar comprar um porra do adaptador pra poder vir a ganhar Wi-Fi. Já tem. O meu 360 é offline até hoje, porque eu não tenho. É. Ele fica longe da minha internet e eu não consigo, não tem cabo pra ligar e eu não vou pagar 300 reais no adaptador dele. Vergonha, Microsoft. Vergonha. Ué, mas agora vai ter, né? Mas agora vai ter, então tá beleza. É... E já tem o Kinect também, né? Uhum. O Kinect eles só falaram que ele vai ser 1080p. E que ele detecta até a sua mãe. Não. Vai ser 1080p. Vai rodar 30fps. Vai gravar, né? 30fps. E ele vai ter processamento interno, caralho. Detecção de voz avançada. Vai ter detecção de voz avançada. Ah, e pra... E se alguém aí que não entende muito fala, pô, 30fps, quem joga acha que 30fps é o normal e 60 é o fodão. É, só lembrar que cinema é 24. Não, só lembrar que o olho humano vê 24, tá? Isso é muito importante. É, isso daí é meio relativo do olho humano vê, mas tudo bem. Foda-se o olho humano. Ah, foda-se o olho humano. Ele é inútil. É, né? A gente nem usa ele pra nada. É... E uma coisa que também que deixou a gente meio curioso, meio bolado é que o... Esse é o Xbox One, ele vai ter 3 sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. É, na verdade isso não me deixou bolado não. Isso daí... Na verdade são basicamente 3 aplicativos que vão ficar rodando simultaneamente. Um seria o Windows, que é o sistema operacional dele. Uhum. Que vai ser pra você controlar as ações de... Dos aplicativozinhos, não sei o que lá. A parte babaca. É, a parte babaca. Mas não vai ser o Windows. Ninguém confirmou que vai ser o Windows. Falou o Windows Operational System. É o Windows mesmo, cara? O Windows mesmo. Ou seja, tela azul. Sim, se o Xbox One vai ter tela azul. Ou seja, ele tem 3 chances agora de dar tela azul. Que foda, cara. Exatamente. É, o outro sistema operacional parece que é o sistema operacional pra jogo, né? É, o sistema operacional do Xbox. Do Xbox, pra jogos, assim. Exatamente. Não sabe. Eles não falaram nada. Por enquanto. Ele tem outro núcleos, tudo bem. Mas esses outro núcleos vão estar sendo usados por jogos. Provavelmente não. Ele deve reservar um ou dois pra manter o sistema rodando no background. Pois é, também. A Sony falou que, se não me engano, ela falou que o PS4 vai ser assim. Vai. E é provável que o Xbox vai ser assim. Acho bem provável, não sei. Eles só não falaram. Sim, sim. Verdade. Outra coisa legal, o USB 3.0. Que eu acho que, sei lá, é o mínimo. O Sony, o PS4 é 3.0 também. É 3.0 também. Ah, o 3.0 agora é o mínimo, né? Sim. Apesar de que muita gente ainda usa o USB 2.0. Principalmente por aqui. Principalmente por aqui. O 3.0 é o que tá começando a vir agora. Sim, exatamente. Quem experimenta o 3.0 sente a grande diferença que é. Porra, é estúpido. Tem mais alguma coisa do console pra falar? Em termos de hardware, diria que não. Só algumas outras coisinhas, tipo conexão com Skype e outros aplicativos legais. Vai ser hardware, né? É. E aí começaram a falar da Xbox Live. A Xbox Live foi reimaginada, rebutada, refeita, re a porra toda. Ou seja, não mudou nada. Ou seja, vai custar o dobro do preço agora. É, pra mim a Xbox Live vai ser... Eles estavam falando, inclusive, que ia baixar o preço da assinatura anual. Eu duvido, mano. Eu duvido. Eu também duvido. Mas era boato que tava rolando, cara. Era boato que ia descer pra 15 dólares. Mas eu acho viagem. Eu acho muita viagem. Sério. Ainda acredito mais na história do controle vendo robô, cara. É, a Xbox Live sempre foi melhor do que a PSN. Desculpa quem gosta da PSN, mas sério. A Xbox Live é muito, muito, muito melhor. Mas é verdade. Eu tenho os dois consoles, admito isso. Só que eu acho escroto pra caralho pagar. Porra, eu já paguei uma nota na porra do console, não tem que pagar mais? Sim. É. Pois é, eu sei. Mas, eu tenho que admitir que é melhor. É fácil. Não acho, não. Porque a Xbox Live só é superior por conta de você pagar. Porque esse dinheiro, ele vai exclusivamente pra manutenção dos servidores. Obviamente, deve ter alguma gordura aí. Mas esse dinheiro é pra manter os servidores, pra manter o serviço funcionando da maneira foda como ele é. Se não fosse pago, ele seria igual a PSN. Tá, mas aí eu vou jogar merda no ventilador. A PSN é de graça e não tem propaganda. A Xbox Live é paga e tem propaganda até no teu cu. Sim. E aí? Filhos da puta. Não tem porra nenhuma de pagar nada. Eles tão tirando dinheiro de onde podem. Mentira, cara. É assim que tem que ser. Eles fazem isso só pagar dinheiro, tu não sabe disso. Claro. Não. Só pagar dinheiro. Eu discordo. Eu discordo. Eu disconcordo. Desconcordo. Desconcordo. Truco. Truco. É... Essa nova Xbox... Aliás, falando em servidores, uma coisa importante que eles fizeram questão de falar é que agora eles são fodas. A gente tem 300 mil servidores nessa porra pro Xbox Live. É, o que faz diferença pro ping, né? Sim. Que a gente vai ter. Exatamente. Agora a gente vai ter todo tipo de ping. É, e também pro cloud e também pra compra mais caro, óbvio. Exatamente. Eles vão falar, olha, tem 300 mil servidores agora. Ou seja, tem 300 mil servidores, ou seja. A gente tá a 200 dólares. Vai ter que gastar 300 mil centavos aí pra vocês. É, mas eles falaram nessa hora de, ah, temos 300 mil servidores, mas não falaram pra que que esses 300 mil servidores tão sendo usados, né? Isso é verdade. Porque eles não falaram nada de conteúdo que você vai ter que jogar. Eles falaram de cloud, que é ter serviço de cloud, blá, 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 blá. Ah, é serviço de cloud. Cloud isso, cloud aquilo, cloud aquilo. Mas não falaram pra que que a gente vai usar essa coisa. Não, eles falaram cloud, cloud, cloud. E a única coisa que eles realmente falaram de cloud foi saves na cloud. Sim. Que não é nada. Mas não é só save. Que é o mínimo necessário. Não, tem outras coisas também. Eles falaram que vai ter tipo filme, música. Eles vão salvar um monte de merda na cloud. Foda-se. Não entraram em detalhes. Isso é, sei lá, o básico. É uma grande merda. Eu tenho Netflix, porra. Netflix faz essa porra. Não tem nada de mais. É. YouTube e Netflix fazem isso. Pode ser. Eles podem fazer um negócio que nem a Sony fez com o Gaikai. De você jogar o demo em tempo real ao invés de baixar. Ou já criaram ou vão ter que criar alguém pra fazer isso. Porque, que eu saiba, esse serviço não existe na Microsoft. É, pelo que eu saiba, esse serviço não existe pra Microsoft. E, pela apresentação deles, eu acho que se tivesse, eles teriam falado. Gente, tem E3 ainda. Eles não vão queimar todos os cartuchos agora. Não adianta. Até porque, porra, eu nem sabia nos E3 daqui a 20 dias. É. 19 dias, na verdade. Mas foda-se também, porra. Mas que dia é junho? É dia 6 de junho, cara. Pois é, cara. Até porra. Não, cara. Mas olha só. A apresentação da Sony. Eu comparo a apresentação da Microsoft com a apresentação da Sony. Porque eles são competidores. Então não tem como. Agora, a apresentação da Sony, eles falaram o que eu queria ouvir. Eles falaram mais do que eu tava imaginando. Eles me impressionaram. E eles fizeram o que eles tinham que fazer. Mesmo não mostrando o console. O que, pra mim, não foi significativo. Falaram de jogo que é o que importa, né? Foda-se o console, foda-se a NFL. Foda-se que eu vou poder pedir QFC no meu videogame. Eu quero jogar, caralho. Sim, exatamente. E não foi isso que a Microsoft fez. Então, pra mim, ela me decepcionou nessa apresentação. Depois a gente compara o que foi mostrado de jogo na apresentação da Microsoft com o que foi na Sony. Foi mostrado o jogo? Pois é, eu também tenho dificuldade de lembrar. Eu não consegui. Só considero uma coisa de jogo. O resto foi tudo filme. Pois é. Eu acho que eu tava bebendo água nessa hora. Enfim, voltando. Voltando ao foco. Além disso, vocês falaram que... Service Feliz, né? Falaram que vão ter o sistema de Ativement do Xbox. O que foi mal. Sempre foi muito mais maneiro do que o sistema de troféus do Playstation. Sim, sim. Vai ser refeito também e vai gravar por toda a estatística pra caralho. Todas as coisas que você jogou e já jogou na sua vida. Eu não sei exatamente o que eles querem fazer com isso, mas o que ele falou, o que o caralho falou, foi que o Ativement não vai só falar o que você já conquistou. É basicamente o que você já fez dentro do seu jogo. Sim. Ele falou também que os Ativements... The Ativements are changeable. É, eles são dinâmicos. Exatamente. Parece que aquele rumor de que agora a publisher vai poder botar Ativement na hora que quiser, mudar o Ativement na hora que quiser, vai ser verdade. Ou seja, você vai estar jogando nada... Ah, o Play de novo saiu, sei lá, 14 Ativements novos pro seu jogo. Update. Ah, eu posso usar como exemplo o Gears of War 3, ou outros jogos. É, Mass Effect 3, que é tipo raid, essas merdas. Você tinha o modo online, e se todo mundo conseguisse matar 100 mil bichos no modo online lá tal, e aí você ganhava XP a mais, aí meio que eles vão passar a fazer isso. Então se você participar daquele raid, daquela merda lá, você vai ganhar um Ativement que é só pra aquele período, exclusivo daquilo. Isso eu acho foda. Por acaso, o Sin City tem isso. quando o jogo funcionar, que é aquela coisa das regiões, de ter Ativement especial pra regiões. Então quando você, sei lá, consegue um número de população na região, você ganha um Ativement que nem tá na lista de Ativement e que não tem o termino de obter, entendeu? Só se você jogar com seus amigos. Esse negócio não tá na lista de Ativement é meio palhaçada, mas enfim. E Ativement tem evento, por exemplo, esse final de semana vai ter esse evento dentro do jogo e tal, no multiplayer. Isso é uma parada maneira, você vai ter o Ativement daquele evento, por ter participado do evento. E principalmente você vai trazer Ativement de verdade pro online, sabe? Porque todos os Ativements online que a gente vê agora é, jogue 100 vezes, faça 100 coisas, vai 300 coisas, pega level 900. Como exemplo, a Steam também, a Steam tem ativement... O sistema de Ativement da Steam é a merda. Não, sim, mas eu digo que tem ativement sazonais. Sim. Tipo, você jogou no Natal, sei lá por quê, aí você ganha um Ativement do Natal especial que também não tá ali ali e tu por aí vai, entendeu? O que só não pode, o que só não pode, o que vai acontecer de qualquer forma, foda-se, é ter ativement de pré-venda. Porque ativement de pré-venda é dar uma porra, dar uma palhaçada. A Steam tem isso. Eu acho que o objetivo deles com esse novo sistema de Ativement é entender o comportamento do jogador jogando. Quando o cara joga mais, que tipo de jogo que ele gosta e tal. Eles vão recolher toda essa estatística porque é extremamente importante para essas empresas em saber quem tá jogando, como as pessoas jogam, o que elas jogam, quem são elas, blá 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 blá. É, isso pode ir pra uma data base e realmente coletar informações bem preciosas, assim, de como a gente joga. Exatamente. Porque o Google faz isso a menos, né? E o Kinect vai estar te filmando 24 horas. 24 horas, ou seja... Peladinho. É. É Big Brother Kinect. Comendorito. Ah cara, desculpa, eu não confio no Kinect não, cara. É, tu... Sério. Bom, você vê que eles não falaram isso, mas eu... É só virar o Kinect pra parede e acabou. Você vê que eles não falaram isso, mas eu acho que o Kinect agora vai ser bundle com console. Acho difícil que tenha versão sem Kinect, não sei. É, eles não falaram nada, mas eu acho que deve ser, cara. Não tem por que não ser. Eu acho que eles mencionaram em algum momento, sim. É... Eu acho também que eles mencionaram, e cara, se eles não mencionaram, pelo que parece, é isso mesmo, porque... Um monte das funcionalidades, quase todas as funcionalidades que eles mostraram, estavam usando o Kinect de alguma maneira. Ah, só um parênteses. Naquele vídeo que a Sony liberou aí do Playstation 4, que apareceu uns framezinhos só do console, um dos frames aparece a câmera, o novo Move, que é aquela piroca gigante. Não sei. Ele tem lente pra caralho, ainda dá tempo da Sony tentar fazer alguma coisa, ou quem sabe ele ser igual ou melhor do que o Kinect. Acho que não vai ser melhor, não. A gente vai ter que esperar uns 20 dias. É, eu acho que não vai ser melhor do que o Kinect, não. Duvido. A Microsoft desse ponto é muito melhor, mas não sei. Não sei. Não sei, não sei. Melhor do que o Kinect eu acho que não vai ser, não, cara. Não sei. Porque, no máximo, vai ser um pouco mais foda do que aquelas câmeras que tem em TVs, sabe? Porque tem que ter um negócio que tenha um processamento dedicado, tem que ser uma coisa que tenha um sistema operacional bem feito. E a Sony nunca foi muito boa em sistemas operacionais bem feitos. A Microsoft também não, mas, porra, eles são melhores, sabe? Eu ia falar exatamente de Windows, né? Ah, cara, mas me desculpa. O sistema operacional do Playstation 3 é uma bosta, cara. Sim. É uma das piores coisas que eu já vi, assim. É? Você não viu o sistema operacional do Wii U, não? É. Não, você não viu o sistema operacional do Zeebo? Aí você fala. Aí você fala. Tá, ok. Vocês estão fazendo pesado, galera. Eu já vi micro-ondas que são melhores, cara. Sério. É, cara. 386 tinha um sistema melhor do que isso. Enfim. É mais iterativo. É, mais iterativo. Então. Eles chegaram e falaram. Beleza. Agora já fala de jogo. Porra. Aí a gente, caralho. 40 minutos na apresentação e falaram. Vamos falar de jogo. Sendo que, tecnicamente, eles não falaram de jogo. Mas, beleza. Mas, enfim. Pô. 40 minutos de apresentação. Vamos começar a falar de jogos. Ok. A apresentação da Sony também foi assim. Foi. Eu falei, agora sim, hein. Agora sim, porra. Agora, porra. Agora vai valer a pena eu estar vendo essa apresentação, cara. Porque é isso aí que eu quero ver. E eles chamaram a, o arroz de festa, o preferido de todos, Electronic Arts. Preferido, tenho minhas dúvidas. É. Bom. Não é o meu preferido, mas enfim. Mas é arroz de festa, de qualquer forma. Mas, a Electronic Arts é uma grande desenvolvedora. Ela tem muitos jogos. Bons. E ela é filha da puta em sérios aspectos. É. É. Apesar que, sei lá. Ela só mostrou o Grisport, né. Que foi. Tô falando de Madden, na verdade. É. Daqui a 12 anos. Foda-se. Mas tu acha que essa merda não vai te assistir? Vai ser a próxima geração da Xbox, porra. Eu falei, não. Isso está errado, Alain. É. Deixa quieto. Não. E daqui a pouco, sei lá. Eu falei, vai dar merda isso. Em um momento, vai dar merda. Só que não importa. E aí, teve o NBA em 2014. Aliás, 14. O NBA Live. Que eles chegaram há um ou dois anos e falaram, foda-se, ninguém gosta de basquete. Chutaram a mão de todo mundo. Não lançaram. E agora lembraram. Ninguém gosta de basquete. Ué. Palavras dele. Está lá postado. Os Estados Unidos, né. É igual bolinha de grud. Cara, está na Game of Thrones. Eles falaram, não vende. Ou, sei lá. Que nem a Capcom reclamou do 6. Do Resident Evil 6. Ah, não vendeu nada. Vendeu 7 milhões. Um monte de gente está chorando para vender 7 milhões. Os caras, ah, vendeu 7 milhões. 4 milhões foi uma merda. É por... E aí eles assistiram o NBA. Pra Capcom 7 milhões é pouco. E além disso teve o UFC que todo mundo ficou tipo... U. U. UFC. U. UFC. É, isso daí eu achei até maneirinho assim. Uma coisa diferentinha. Porque já estava na hora deles lançarem, anunciarem o UFC da EA Sports. Sim. Então... Pra mim foi mais o NBA mesmo que seria uma coisa diferente. E aí eles mostraram porque eles estavam, o NBA estava na 2K e não na... Sim, isso é verdade. A 2K tem o seu NBA e a EA tinha o seu NBA, então a EA parou de fazer pra não ficar competindo com a 2K, agora a 2K foda-se, então, e aí eles mostraram imagens, imagens, eles mostraram vários trechos dos jogos de esporte da Electronic Arts e, é, é. Aí eu vou começar a falar o seguinte, que, bom, pelo que eu vi na internet, pelo que eu vi todo mundo reclamando, eu não sou a única pessoa que pensa nisso, mas o da EA, na verdade, eu diria que é o vídeo que mais, talvez, fique próximo do gráfico real, mas eu não confio em videozinho não, cara, não confio, eu confio em gameplay. Aquilo da EA tava feio demais pra CCG, não sei, tava estranho, tava feio demais pra CCG, cara, não, 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 não era. Não, não, o da EA era assim, gráfico em game, não é possível. Não é possível, cara, aquilo ali não era uma CCG. Se foi isso, é o pior CG que eu já vi na minha vida. Cara, mas, presta atenção, uma coisa da CG, que tipo? Vou relembrar quem não lembra, que na EA3 do Playstation 2, que eu lembro qual foi, acho que foi 2006, a Sony chegou e falou, olha só que foda, mostrou um vídeo do Killzone que nem o Killzone novo faz. Os gráficos não eram super uau, mas eram gráficos superiores aos reais, e a animação e tudo mais era muito superior ao real. Sim. Eu acho que na hora do vamos ver, os jogos não vão ser tão bonitos assim, não. Até mesmo em termos de detalhe, quando apareceu o cara batendo e amassando a cara. É, o do UFC eu não digo, mas o do FIFA, eu digo que a versão in-game do FIFA 13, do Xbox 360 e do Playstation 3, já é no nível que apareceu lá no vídeo. Porra, nem fudendo. É assim. Nem fudendo, eu não acho não, cara. Até porque no TCA é bom nenhum. O problema é que você vê os jogadores muito de longe no FIFA, naquele ali tava mostrando vídeozinho, etc, etc. É, porque aquilo dali, assim, tem uma diferença entre ser CG e ser in-game, e ser in-game com o gameplay. Aquilo dali não era um gameplay, aquilo era a imagem do jogo sendo renderizado pela câmera do jogo, era em tempo real, só que mostrando o melhor ângulo, mostrando o melhor momento. Exatamente, exatamente. Até porque... Dá pra ver que aquilo ali, tipo, dá pra ver as texturas encaixadas, sabe? Dá pra ver que aquilo ali tava mexendo, tipo, um dedos. A apresentação inteira da Microsoft, pra mim, foi toda gravada, assim, o cara ficou lá fingindo, tava usando o Kinect, tava usando porra nenhuma, duvido, duvido. Nem fudendo, ele tava usando. Bom, aí fica só no rindo da especulação, cara. Ah, pois é. Acho que eles não vão se arriscar a dar blue screen no meio da apresentação dele. Já aconteceu antes. A gente só vai ter duas respostas, só vai ter dois momentos pra ter essa resposta. Ou na E3, que aí pode mostrar o gameplay, ou quando o videogame sair, que o pessoal vai fazer review e vai ver, ué, caralho, cadê os gráficos, sabe? Pois é. É, mas, mais uma vez, me desculpa aí, Microsoft, mas a Sony fez o gameplay do... Dos jogos dela. Dos jogos dela. É, eu acho que a Sony foi mais convincente, ela foi mais realista. Tudo bem, apesar dela ter feito merda no passado, entendeu? É, provavelmente, beleza, a Sony aprendeu com a merda que eles fizeram com o Killzone. Pois é, pois é, que isso... Negotiou quando isso aconteceu. Não, foi todos os jogos daquela apresentação. Todos? Todos? Todos. Porra. Ou seja, eu senti mais ou menos a mesma coisa. Tirando o Call of Duty, foi o único que eu falei, ah, não, esse aí, o gráfico parece ser o gráfico do videogame mesmo. Não, eu acho que, assim, tudo que foi mostrado lá tá muito próximo do real. Pode não ser, pode ser CG, mas eu acho que tá muito próximo do real. O que mais me impressionou foi o Forza. É, mas o do Forza, eu... Não, o do Forza, cara... Muito minhas dúvidas que aquilo dali seja o gráfico em game. Mas falando em... Não é mesmo? Mas antes da gente começar a falar de Forza, calma. Ah, só falar da nova engine, chama Ignite, que a gente não falou. É, aí a Electronic Arts chegou, ah, nós temos uma nova engine só pros nossos jogos de esporte, Ignite. Mas eles nem falaram que era só pros novos jogos de esporte. Eles falaram que é só da EA Sports. Ah, falaram? É EA Sports, Ignite. Ah, é? Ah, tá. É porque o Alan falava pra caralho. É, sempre com a minha. Eu não duvido que seja a versão da... Modificada da Frostbite. O Ricardo falou, pô, mas eles têm Frostbite. Eles têm a Impact Engine também, que eles usaram pro FIFA 13. Aquela que causava aquelas colisões hilárias, os personagens com a perna na cabeça, né? Exatamente, essa mesma. É, pro primeiro jogo, cara, eles conseguiram, né? Sei lá. Pelo menos tava maneirinho, tirando esses bugs escrutos. É. É, vamos... Não sei. Acho que esse anúncio da Ignite não foi nada... Foi inesperado, foi uma surpresa, mas não foi nada demais. Não, mas eles não mostraram nada. Não falaram, não mostraram nada. Oh, meu Deus, que essa engine faz, sabe? Aquelas cenas de impacto que tem dentro da apresentação, era tudo dessa engine da Ignite. Legal, ficou bonito e tal. Se aquilo ali foi tempo real, eu não acredito nem. Bom, agora sim termina essa parte do EA Sports, que terminou também com EA Sports. A gente não vai ficar tipo, ah, é, porra, eu falo pra caralho. Mas enfim, aí eles finalmente anunciaram Forza 5. Forza Motorsport 5. Mentiroso. Caluniador. Esse jogo é muito... Tipo, eu não acredito naquele vídeo, não. Esse aí, assim como o Ricardo falou. Não, porra, o jeito que você falou parece que eu não acredito em Forza 5. Porra, o que é isso? Não, não, não. Eles mostraram um vídeo. O vídeo tava claramente mostrando que era puramente CG. Não, o gráfico do jogo não vai ser assim. Porque tava mostrando detalhes demais, tava mostrando... Dava pra ver as ruínuras do pneu da porra do carro, sabe? Eu acho que isso é possível. Nada demais. No modo auto-vista do Forza 4, dá pra ver isso. Mas é o modo que o carro é renderizado sozinho. Exatamente. Que é mais Rapol, é mais Rapol ali em relação ao... Exatamente. Agora, a corrida, a corrida, não tem como fazer isso. Não, não. Não, não tem como fazer isso. Eu não sei. É por isso que eu falei. Eu queria ver gameplay. Não vi gameplay. Enquanto a gente vai gameplay, eu não acredito. Exatamente. Eu não duvido, porque a gente tá falando de um hardware novo. Então, pode ser que ele realmente consiga fazer isso. Porque eu não sei. Mas agora, enquanto eles não me mostarem o gameplay, eu não posso ter certeza. Enquanto eles não me mostarem a tela do jogador, com HUD, com tudo, e o cara lá jogando, aí eu não tenho certeza. Pode até ser um vídeo gravado, mas se for gameplay, aí sim eu posso dizer. É, até porque a sua não teve medo de mostrar aquele Drive Club lá, todo mal feito, escroto pra caralho. Se for comparar a apresentação do Forza com o do Drive Club, a Xbox foi isso. Não, o Drive Club tava horrível. O cara tava horrível, cara. É óbvio que o Drive Club é só pra tapar buraco quando o Gran Turismo não chega. Mas ali a Sony chegou e falou, olha gente, tudo bem, o jogo era alfabeto, sei lá. Olha aqui, esse é o jogo que a gente tem. A gente não vai ficar... Eles queriam fazer o CG lindão e enganar todo mundo, mas não foi esse o objetivo deles. Eu acho que se a Microsoft realmente fez um vídeo falso, vai dar merda. Vai dar merda. O nego vai zoar o Xbox futuramente por causa disso. A toa. Cara, aquilo é CG. Aquilo não é gráfico em game, não é rodando dentro do sistema, sem dúvida. Eu espero queimar minha língua. É, eu espero queimar minha língua. Sério, é claro. Eu como gamer quero mais é que eu esteja errado, sabe? Quero mais é que eu dobre a língua mesmo, que eu veja caralho, eu tava totalmente errado. É sério aquilo. Mas comparando o hardware, que a princípio é semelhante ao do PlayStation 4, não faz sentido ele ter gráficos tão superiores assim, entendeu? Então é o lógico, eu diria. Pois é, do Forza eles não mostraram grande coisa. Foi só o videozinho, mas eles falaram que o Forza vai ser um título de lançamento da Xbox e que mais sobre ele vai ser mostrado na E3. Aí sim que a gente deve ver a gameplay. Ah, o que, pelo menos isso eles falaram, né? Que eles vão ter 15 exclusivos no lançamento. É, 15 exclusivos de Xbox. Não, 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 não. No primeiro ano. No primeiro ano de lançamento. Não, desculpa, é. No primeiro ano de lançamento, sendo que desses 15, 8 são novos jogos. Não são... São novas franquias, novas propriedades intelectuais. Aposto que pelo menos uns 3 ou 4 são pra Knet. É, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. É, é bem provável. Por acaso eu acho foda. Não vou dizer que não. Mas a gente não sabe o que que é. Ou então que vocês viram jogos da Rare. Por acaso, chupa a Nintendo. Entendeu? Ah, claro. Que porra. Mas a Nintendo já tá chupando há muito tempo. Não, mas é verdade, cara. A Nintendo sua franquia nova há quanto tempo? Muito tempo, cara. Muito tempo. Porque eu lembro, assim, de cabeça... Franquia nova? É porque franquia nova é muito relativo, sabe? Por exemplo, franquias novas 3DS saem toda hora. É, mas dá a Nintendo? Feita pela Nintendo? Pelos estúdios da Nintendo? Sim, dá a Nintendo. Tipo, o Nintendo Land já é uma franquia nova, mas eu não considero um jogo novo, sei lá. Nintendo Land. Nintendo Land, é. Cara, eu não consigo lembrar, sinceramente. Ah, só foda-se. Eu posso até... Foda-se, já. Ele tá falando do Microsoft. Eu sou cachista, filha da puta. Cara, eu tenho um em um e eu sei que aquela merda afundar aqui numa pedra, entendeu? Só, na verdade... Vai boiar, cara. Merda no fundo. É. Não, pra defesa do Nintendo Wii, eu acho que na E3 barra, no final do ano, o Wii U vai me dar uma melhorada boa. Vai. Porque deve sair Smash Bros, vai sair o novo Mario, que, sei lá, deve usar dimensões diferentes, não sabe? Porque a Nintendo sempre nova nesse aspecto. Então, assim, acho que o Wii U, pelo menos que os jogos da Nintendo, vai tá bem. Agora, com o resto do mercado, vai tá uma merda, provavelmente. É, pois é. É. Já tá sem a EA, cara. Não, sem a EA. Como assim a EA está sempre em todo lugar? Só sobrou o Warner e o Ubisoft. É, o Ubisoft vai continuar. Não, e mesmo a Ubisoft já tá dando muito pra trás, assim. É. A Warner... É, o Wii de Rayman, né? Até hoje ninguém viu. Não, a Ubisoft já mostrou que ela tá andando pra trás. É. É. Agora, e aí, o que vai ser da Nintendo daqui pra frente? Sei lá. Esse podcast não é sobre a Nintendo, é sobre a Microsoft. Então, vamos voltar o foco aqui. Depois disso... É que a gente fica triste, cara. É, eu sei que a gente fica triste. É, eu sei que a gente fica triste, cara. Eu, como dono de Super Nintendo, Nintendinho e tudo, fico muito triste. É, cara, todo mundo fica triste, cara. Todo mundo fica triste. Mas, enfim, voltando. É... Eles também mostraram um novo jogo feito pela Remedy. Pra quem não sabe, a Remedy foi quem fez Max Payne. E é uma franquia completamente nova. Provavelmente uma das 15 que vão sair por aí. Sim. E o nome dela é Quantum Break. Não mostraram porra nenhuma. Mostraram só, sei lá, um vídeo. De uma mulher falando com uma garotinha bizarra. E um navio... É, na verdade, mostraram um vídeo gravado. Porque aqui o Dali não é. Nem CG é. Não. É um vídeo gravado. É meio óbvio, né? Live action. Se o gráfico do jogo for aquele dali, parabéns, hein? Tá do caralho. Mas nem fudendo. Não, cara. Nem a Quantum Dream consegue isso, cara. Deus parabéns. Tá muito valendo. Ok. E entre essas live actions, tinha umas cenas do jogo. Sim. Então, você dava pra ver um pouquinho do jogo. Parece ser legal. Eles não falaram nada. Mas pareceu ser legalzinho. Apareceu uma imagem que eu vi e falei, bom, isso é in-game. Porque era uma explosão que apareceu um cara levando um tiro e tal. Não, não é do navio, não. Não, é a imagem do cara... É uma imagem do cara num lugar, assim, onde tinha uma explosão e ele levando um tiro, saindo sangue. Eu achei os carros caindo da ponte tão mal feitos que eu achei que era in-game, aquela merda. Sério, eu juro pra você. Não, os carros caindo que nem umas merdas, assim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas assim... Cara, eu tenho minhas dúvidas de que aquilo ali é no CG, porque foi o que eu falei. Assim que eu vi, eu falei, caralho, o barco tá atravessando a ponte e ele não tá tomando damage nenhum. Cara, ele continuou... Para um jogo que tem quantum no nome, ele caga pra física de forma linda, sabe? Para mim, aquilo... A parte do navio era... Mas tinha uns primeiros shotsinhos de umas pessoas, tipo, no tiro, um cara andando por aí e tal. Isso tinha o maior cara de que era in-game, inclusive de que era gameplay aquilo. Ah, mas considerando que é da Remed, o jogo deve ter bullet time. Inclusive o cara mesmo falando que ia ter bullet time. Eles falaram que ia da empresa que inventou o bullet time. Ah, inventou o bullet time? Chupa minha piroca, né? Inventou. Com o primeiro Max Payne, foi o primeiro jogo a ter isso. Eles não inventaram o bullet time, cara. Não, duvido. Foi o primeiro jogo a ter isso. Bom, agora eu vou ter que pesquisar. Até porque eu vou ter que fazer um pelo game, se isso for verdade. Mas enfim... Não mostraram porra nenhuma. Vai ter tiro, vai ter um cara com capa e vai ter coisa do tempo parando. Então foda-se. É Max Payne... E vai ter navio teleportando. É Max Payne 4 sem Rockstar. Max Payne, Turtles in Time. Caralho, Turtles in Time. Boa forma de acabar com a credibilidade da porra do jogo. Bom, mas parecia ser legalzinho. Sendo um novo IP, eu acho maneiro. Sim. E dos jogos, acho que esse foi o que me deixou mais interessado. Apesar de ter... O que menos mostrou. Mas foi o que mais me deixou interessado também. Exatamente. Eu fiquei interessado no jogo. Porque não é mais ou menos. A Sony até pecou. Eu diria aquele jogo mongol de criança horrível. O que? O Nhek? É. Nhek. Eu sei lá que é o nome do jogo. Nhek. O Partículas pra caralho comum. Mas é isso, cara. Ele não pecou. Ele só tava querendo mostrar. É um benchmark, cara. Eu sei, cara. Mas o que eu tô falando é tipo... Partículas pra caralho. Aquele jogo é ruim. Foda-se. Ninguém ligou pra aquela merda. Mas eles mostraram. Entendeu? Aí sei lá... É um jogo novo. O Puppet Tears é muito mais interessante. Com certeza. Muito mais interessante. Ah, e tem um detalhe. Só um parêntese de novo. Tá rolando aí falando que... Ele não vai ter retrocontribilidade com o Xbox 360. Apesar que o PlayStation 4 não vai ter que o PlayStation 3. Mas a Sony falou. Olha, gente. PlayStation 3? A gente não vai abandonar vocês, não. O Xbox? Nem falou nada. E conhecendo a Microsoft? Ela vai chegar a dar um bicuda no 360. Não vai dar um tom no cu. E se não fechar a Xbox Live logo de cara também. Porque foi um ano depois que falhou o primeiro Xbox ou não? Eles fecharam a Xbox Live tem um ano ou dois anos no máximo. Sério? Só? Só? Não? Tem mais, cara. Tem sim. Foi sim. Porque a comunidade de Halo 2 ainda era gigante. Então eles mantiveram... Mas a Xbox Live 1 era paga, não era? É. E você podia pagar e foda-se. Sim, mas pagando uma você tinha acesso aos dois. Ah, legal, legal. É. Talvez eles ainda mantenham isso. Você espera. Aí depois a apresentação da Microsoft meio que tomou um desvio e fugiu um pouquinho dos jogos. E eles... Ah, essa parte fala mais rápido, por favor. Tá, ok. É só você me deixar falar que eu falo rápido. É que eles chegaram e mostraram. Halo. Aí todo mundo falou. Ah, meu Deus, Halo! Não, não era essa parte não. Achei que você ia falar da outra parte. Não, não, não. Calma, ainda não cheguei lá. Que vão fazer uma série de DVD de Halo. E que ela vai ser dirigida pelo Spielberg. Ok? Sim, legal. Não sei porque teria isso na apresentação do console. Eu acho que essa foi a parte mais what the flying fuck da apresentação, sabe? Por que precisa falar isso na apresentação do console? Pois é, não sei. Não, isso foi legal. Com certeza foi legal, mas eles podiam estar usando esse dinheiro pra fazer jogos, ah... Porque só o do Spielberg ali dava pra fazer uns 10 jogos, cara. É, só o cachê do Spielberg dava pra fazer uns 10 jogos, né? Até porque ele apareceu ali pra falar. Por ele aparecer pra falar ali, cara, ele deve ter ganhado muito dinheiro, muito dinheiro. Mais do que a gente vai ver na nossa vida, cara, com certeza. Ah, agora eu posso... Agora eu estou quase tão rico quanto o Jorge Lucas, ah... Inclusive, eu fiquei comentando que, assim, quase que tu viu o dinheirinho saindo da roupa dele e falando... Ah, não, é porque Halo é uma série muito legal. Aí só, ela caiu umas notas, assim, da roupa dele. Ele torce umas moedas, assim. Porque, pô, assim, ele nem deve saber o que é Halo, com certeza. Agora ele sabe, né? Mas enfim. É meio bizarro, cara. E aí apareceu uma mulher lá, do nada, começou a falar sobre TV no Xbox de novo. É, mas foi essa parte do Halo. Foi essa parte do Halo que apareceu e tal. Aí ela falou isso e essa parte da apresentação foi extremamente desinteressante. Sorte que a nossa internet travou nesse momento, né? Ela deu umas engasgadas pra gente conseguir acompanhar. Tinha isso e tinha também uma parte falando sobre NFL pra Xbox. E era o Game Changer, de acordo com a mulher. Eu, você vai comprar, você, Luiz, vai comprar. Eu, porque eu adoro a NFL. Agora, porque eles têm exclusividade com a NFL. Agora você pode olhar, sei lá, até a bunda do seu jogador lá. Sim. Saber se tá limpo. Você pode ver a sua Fantasy League lá, bonitinha, no seu Xbox, etc. É, pra quem é fã... O que diabo é Fantasy que eles falaram até um pouco? Eu não sei o que porra é. Ah, Fantasy League, cara, é uma coisa que só o americano que aproveita. É, eu, cara, eu nem sei como explicar direito como que funciona. Ah, só uma coisa que a gente esqueceu de falar. O FIFA 14, o Ultimate Team, vai ser exclusivo do Xbox. Mas aí pra você falar, ah, FIFA 14 é exclusivo, exclusivo. Aí, novamente, pra vocês não saberem ler, tem um negócio da Nintendo com a Sega. Gente, FIFA 14, o Ultimate Team, vai ser exclusivo. Ou seja, deve ter um DLC alguma merda maluca, que é exclusivo do Xbox. Ponto, não. Pode ser até... O FIFA 14 vai sair pra outros consoles. Sendo que pode até ser exclusivo entre aspas. Que nem foi o negócio, que nem essa expansão de GTA, que nem... É, apesar que eles falaram que era exclusivo. Exclusividade temporária. Isso aí, exclusividade temporária. Então, sei lá. Eles podem falar, ah, exclusivo só pra chegar todo mundo falando, uau, mas que é só foda. Daqui a seis meses sair. Mas não vai ser o caso. Vai sair FIFA 14 pro PlayStation 4, PlayStation 3, pra celular, pra torradeira, pra sua privada, pro... Não, só não vai sair pro U. Só não vai sair pro U. Sério, meu smartphone vai ter U, não. E vai sair FIFA 14 Ultimate Team pra Xbox One. A gente ainda não se acostumou de falar essa porra, né? É, eu tinha esquecido que o nome dele era Xbox, falando que merda. Eu falei que o Infinity era o melhor. E aí, e depois disso, o Fortnite era e tal, etc, etc. E voltamos aos jogos. Meio que, tipo, a gente ficou meio desesperançoso porque o cara, o... Eu esqueci o nome dele. Mark, alguma coisa. O presidente do Xbox. Cara, sabe o que vai ser muito engraçado? O pai chegar... Nos Estados Unidos isso vai acontecer. O cara chega lá na GameStop e fala, eu quero comprar um Xbox One pro meu filho. Aí o cara vai dar o Xbox velho. Cobra caro. Aí o pai chega e tipo um polistês, não sabe? Caralho. E aí fode. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, cara. E aí, eles chamaram... O cara, o presidente do... O responsável, né? Pelo setor de Xbox e Microsoft se despede. E chamam Activision pro palco. E eles mostraram, finalmente, pela primeira vez ao vivo, oficialmente, tal Call of Duty Ghosts. Pra todo mundo, finalmente, e tal. E todo mundo gozando lá pra Activision. É. Gozando. É. E eles mostraram o trailer do que seria o jogo. Na realidade, o cara falou, ah, tchau, gente. Estamos indo embora. Tipo, Xuxa. É. Mas eu falei, tipo, mas que caralho? Aí ele falou, ah, não, gente. Tem o Call of Duty. Mas aí, enfim. Não, isso foi muito Wotafunk. Parecia que ele tinha esquecido que tinha a parada. Acho que ele esqueceu. Ah, eu acho que ele esqueceu, não, cara. Porque ele foi falando meio que de, ah, já acabou. Não sei o que lá, então, a gente vai falar isso daqui, não sei o que lá. Ah, obrigado e tal. É isso aí, obrigado, não sei o que lá. Ah, não, antes de ele ir embora, ele falou uma última coisinha. Uma última coisinha, a parte mais babaca. A parte mais babaca da apresentação. Porque chegou e falou que o Xbox One, o novo Xbox, ele será lançado ainda esse ano. É, você segurando a respiração, ele vai falar. Ele vai falar quando vai lançar. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Vai ser lançado nesse século ainda, porra. Tu pega essa caixa e enfia no cu, filha da puta, fala logo a porra dela seu lançamento, caralho. Cara, tem que ter um cu muito grande pra entrar aquela merda lá, cara. Porra. É, pois é. Pra você falar assim, então, vamos lançar ainda esse ano. Porra. É, exatamente. É, dessa vez, a opinião do Ricardo reflete a opinião da GameFM. É, valeu. Porque ficou todo mundo meio polado. Porra, vai falar que vai lançar ainda esse ano. É óbvio que vai lançar ainda esse ano, cara. É, é que tinha gente achando que ia lançar, tipo, o cara falou, aí gente, pode comprar Xbox agora aí, valeu. É, porra. Aí seria foda, aí realmente, porra. Mas vamos voltar o quê? É, o Slim foi assim, todo mundo ficou de boa. Ah, aí embaixo da cadeira de vocês tem um Slim pra cada um, fica assim, tipo, caralho. Foda, foda. Enfim, é, e aí eles falaram sobre Call of Duty Ghosts, como Call of Duty Ghosts é foda. E eles compararam Modern Warfare 3 com Call of Duty Ghosts e falaram que não, a gente não vai fazer Modern Warfare 4, porque nós somos Activision, somos fodas. Cara, desculpa, mas Modern Warfare 3, eu não acho que seja comparação pra porra nenhuma. É, eu também acho. Não, mas foi mal. Eles querem convencer cases que vai ser diferente dos outros. Mas é porra, incrível. É, eles falaram, vai ter uma nova narrativa, uma nova porra toda, a gente trouxe um escritor que é de Traffic, não é? É, Traffic Siriana, porque ele é foda, ele é Oscar, e ele vai escrever pra gente e tal, o que eu tô achando é que não vai ter single player, esse Call of Duty Ghosts. Não, ou vai, mas vai ser um filme mesmo, tipo, não vai tirar em nada. Porque, cara, pra mim, Call of Duty tirando multiplayer é só um filme bonito, sabe? Um filme que você pode interagir minimamente, né? Porque nem muito. Mas, cara, eu acho que o Call of Duty é um jogo pra ser assim mesmo, que nem o Battlefield. Só que aí volta a questão que eu falo. O Battlefield é jogo sério. O Call of Duty parece jogo pra criança, porque, porra, modelo repetido, a jogabilidade é bem inferior, não é tão séria. Ih, vai dar merda isso, hein? Vai dar merda. Falou, fã-boy? Falou, fã-boy? É, o Ricardo é fã-boy, ele é de clã de Battlefield, então ele é suspeito. Não, cara, eu não sou fã-boy não, porque eu antes, eu até jogava muito Call of Duty. E eu comecei jogando Call of Duty e Medal of Honor. E eu passei pro Battlefield por causa da jogabilidade dele, que eu acho muito melhor. E todo mundo que eu falo que joga Call of Duty, fala, eu jogo Call of Duty, mas pelo... Porque eu gosto do estilo de jogo, assim, ser mais simples. E ser mais FPS, não ter tanta... O seu cover ser destruído do nada. A jogabilidade é diferente. Não ter tanque, não ter essas coisas. É, bom, esse Call of Duty Ghost parece que vão ter várias novidades. É, eles... É, cachorro. Vai ter cachorro super detalhado, foi isso que eu aprendi. Cachorro e peixe. É, e uma nova engine para os peixes. É, vai ter nova engine para a movimentação de peixe. Pra mim, esse foi o grande ponto alto do evento, foi a nova engine de movimento de peixe, cara, foda. É, aí eu falei pro Alan que o meu wallpaper do Android já faz isso, ele já tem essa engine de peixe. É, porque agora é o espécie de desvio de você, caralho, é isso que eu queria, porra, a inovação. Então, a inovação de verdade vai ficar, a inovação entre aspas de verdade, vai ficar por conta dos mapas dinâmicos, que finalmente vai ter... Já tem no Battlefield. Exatamente. Finalmente Call of Duty vai ter mapas dinâmicos. E vocês falam que eu sou fanboy, né? Se vocês mesmo estão falando. Ah, cara, foi mal, eu acho que a Activision, tipo, o primeiro Call of Duty fodão que teve, que eu acho que foi o Modern Warfare 3, sei lá. Ó, é, o fodão, digo na nova geração, é, pô, maneiro, cara, os caras, sei lá, conseguiram conquistar um público, tudo mais. Só que, cara, desde então, todos eles são iguais, pô. É o Modern Warfare 2, na verdade. Mas, me desculpa, você acha mesmo que o Call of Duty, hoje em dia, tá batendo de frente com o Battlefield? Eu falo em termos de gráfico e em termos de jogabilidade. Não, eu acho que ele parou no tempo, é exatamente o que eu tô falando. É que nem o Assassin's Creed, pra mim, tipo, já era pra eles terem mudado há muito tempo, sabe? Eles tão milkando a série. Sim, é o que eu tô falando. Eu não sou fanboy de World of Duty. Se o Call of Duty ficar melhor, eu vou jogar Call of Duty, sabe? Eu não tenho isso, não. Porra, o Rodney tá quebrando uma iPad aqui, porra. Deixa essa porra quieta aí. E aí eles mostraram o vídeo lá, comparando e tal, mas não mostraram tanto gameplay assim, não mostraram tantas coisas assim. Pois é, eles ficaram prometendo que ia ter tudo. Aí ficaram mostrando cachorros de alta resolução. Então, compararam com Modern Warfare 3, que eu acho que é uma comparação injusta. Eles não têm comparado com Black Ops 2. Pois é, eu também acho que é meio injusto. Botaram aquelas cabeças 3D. O Modern Warfare 3, ele foi o primeiro Call of Duty da nova geração? Não, foi o 2. Foi o 2? Mas foi, eu acho que o primeiro, tipo, U, sabe? Ah, tá. Ó, e desculpa aí, de novo, mas as cabeças 3D, a cabeça do velho 3D lá da apresentação da Sony, muito melhor, hein? Também achei, também achei, pois é. O do Call of Duty não impressionou. E teve aquele mini trailer lá, que não mostrou muita coisa, mas, é o que eu falei, foi o único jogo que eu diria que teve realmente gameplay. Gameplay não, mas teve gráficos em game. Que, pelo menos, foi a impressão que eu tive. Não, aquilo dali, sim, era gráfico em game, com certeza. Com certeza, aquilo dali era gráfico em game. E, cara, tava bem feito. Tava o mesmo padrão de qualidade, digamos assim, que tem nos Call of Duty ultimamente. E perde pra Crysis 3, ou seja, inferior ao PC, assim, com o Pressure 4, ou seja, pra mim, tem o mesmo nível. Exatamente, mas tirando Forza os outros que, pra mim, não é em game, entendeu? Sim. Ah, e eu achei o gráfico uma evolução significativa do Modern Warfare 3, assim, então... Ah, sim. Mas eu acho que até do Black Ops teve uma melhoria significativa. Sim, sim. Eu acho que tá bem legal, assim. Pois é. E a apresentação meio que acaba aí, depois da... Meio que acaba? Não, ela acaba mesmo. Tipo, fica a tela preta, acabou. Acabou o trailer do Call of Duty Ghost, puf, e a apresentação acaba, e aparece uma tela verde falando. 19 dias para a E3. E a gente ficou meio tipo... Porra! Pareceu uma contagem regressiva, e acabou mesmo, e foda-se. E deu tchau, cara, que maleducado, fila da puta. É, deu tchau depois, né, mas sei lá, deu tchau no meio do caminho. Não, é, deu tchau antes, foi o que... Por isso que a gente tá falando, pareceu muito que eles tinham esquecido da Activision, e depois... Ah, foi logo depois do encerramento, é. Sabe o que eu acho que é? O cara não queria ser assediado pela imprensa, nem nada, então eles raparam o peito quando tá todo mundo assistindo aquela merda lá. Caraca, muito teoria da conspiração. Porra! A Alan tá cheia de teorias da conspiração hoje. E acabou, né? É, e no fim, a Microsoft mostrou muito o hardware, mostrou o hardware, falou de especificação técnica, falou de Kinect, falou de blá 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 blá, mas... Agora é a hora da comparação. Agora é a hora da comparação. Não mostrou o jogo. É, não mostrou o jogo. Vamos lá. Sério, na boa. Mostrou o aparelho. Mostrou o console. Grande merda, cara, o aparelho horroroso, entendeu? É, exatamente, pra mim. O design do aparelho não foi nada revolucionário, não foi nada de caralho, o aparelho tá lindo, do que isso. Eu faço um design melhor do que aquela porra, tá? Ele é literalmente uma caixa, é um quadrado também feio. Todo mundo ficou comparando com o VHS, todo mundo ficou comparando com o Nintendinho. A grande piada do momento, cara. É, os Xbox VHS. O Playstation eu não vi, apesar de ter aparecido só um teaser, ninguém joga ele. É, vamos esperar. Quando apareceu o Playstation de verdade, a gente tira um contínio pra zoar ele. Vamos ver se vai aparecer um Gril George Foreman também. É, porra. E, na verdade, o que importa pra gente, que é jogo, não mostrou. Sinceramente. Cara, isso não é o que importa pra gente. É o que importa pra quem tá comprando. Pois é, exatamente. Eu quero comprar. Eles mostraram FIFA, que eu não jogo. Mostraram. Que vai sair de qualquer jeito. Forza, todo mundo já sabe disso, tem rádios revolucionários. Legal, o pessoal que gosta de corrida, mas eu não jogo. Eu tô esperando Forza, mas... Ela gosta muito de corrida e tal. Sim, mas eu fiquei puto. Eu estou cagando para Forza. Cara, mas eu fiquei puto, não foi por isso. Eu fiquei puto porque não é gráfico em game, mostraram porra inimigo. Não mostrou nada do jogo. Não mostrou nada do jogo. É, mas... O Gran Turismo 6... Oi? O quanto... O Gran Turismo 6 já foi anunciado, já mostraram funcionalidade pra caralho. O carro pra caralho, coisa pra caralho. Sim, é isso que eu tô falando. Gran Turismo 6. Ué, pra que eu vou jogar Forza? Exatamente. Esse é o meu pensamento. Eu vou defender Forza. Forza é foda. Eu gosto mais de Gran Turismo, mas Forza é muito bom. E eu acho que esse Forza 5 tem tudo pra ser foda. Mas, do jeito que eles mostraram ali, eu fiquei tipo, tá, continuo sabendo a mesma coisa que eu já sabia antes, sabe? Pois é. O Quantum Break, que é legal. Legal. Pra mim foi uma das melhores coisas da apresentação hoje. Foi o Watch Dogs da apresentação. É, foi o Watch Dogs deles. E o Cover, que eu também não jogo. Cara, nada vai bater o nível WTF do Watch Dogs. Aquele lá, ainda eu acho que foi um dos melhores momentos de todas as E3. Foda, o Watch Dogs foi lindo, o Watch Dogs foi lindo demais. Não, e você sentia, cara, você sentia a apresentação, tava no nível legal, mas quando apareceu o Watch Dogs, ficou todo mundo de queijo caído. Em silêncio, queijo caído, interação, um jogo lindo, lindo. Quando você vê que as pessoas até demoram pra aplaudir uma coisa, é porque elas estão ... É, porque elas estão assustadas, sabe? Elas estão, caraca, isso é real? O Ubisoft estumeu todo mundo, né, aquela porra, cara? Sim, exatamente. A Ubisoft mandou e, cara, esse é o outro jogo que eu espero muito, mas muitíssimo. O chato é que vai sair o Watch Dogs 28 ano que vem, com certeza. Agora, enquanto a Microsoft não mostrou o jogo, a Sony mostrou. A Sony mostrou o que veio, mostrou o console... Não mostrou o console, obviamente. Ela mostrou o controle, mostrou as especificações do console, pelo menos. Mostrou as especificações, falou do que o console vai fazer, do que o controle vai fazer e mostrou o mais importante, que é mostrar jogo. Jogo. Outra, a Microsoft fez a mesma merda que ela fez no X3. Não mostrou jogo. A gente não vai comprar um Xbox pra ficar vendo caralho de televisão. Eu não vou comprar Xbox pra ver NFL, porra. Eu odeio NFL. Eu não vou comprar Xbox pra ficar navegando na internet, cara. Ficar pesquisando coisa no Google. Exatamente, eu faço isso no meu computador. Eu tenho o tablet pra isso, entendeu? Agora, eu quero jogar. E a apresentação da Sony, além de ter mostrado vários jogos, várias desenvolvedoras, de ter mostrado o Watch Dogs, que pra mim foi o melhor da apresentação, as ferramentas que eles mostraram, as coisas que o console deles faz, eles fizeram pra jogos, que foi o Gaikai. Exatamente, o Gaikai. Ele era voltado pra jogos. Ele era para jogos. E não o Xbox, que ficou mostrando coisa relevante pra uma televisão. Pra defesa do Xbox, eu acho que na E3 eles vão mostrar mais. Mas, porra, eu esperava ver alguma coisa do Kinect também. Pô, nem um joguinho de Kinect, cara. Nenhum jogo de Kinect foi mostrado. Aliás, tudo de Kinect que foi mostrado foi pra ver o negocinho de TV. Foram aqueles gimmickzinhos felizes. E ninguém liga, eles ligam. Já, sei lá, 20 mil apresentações, todo mundo reclama disso, e os filhos da puta continuam. E eles sabem, tipo, não tem problema se falar dessas funcionalidades. Não tem. Mas o público que assiste esses eventos, não quer saber disso. Eles querem saber dos jogos, é isso que interessa. Só assim, essa apresentação não foi voltada pro público. A apresentação não foi voltada pro público vai ser na E3. Essa apresentação de agora foi mais pro investidor. Mais ou menos. Foi pra nego que ficar curioso, pra calar a boca da Sony, enfim. Eu acho que isso daí não tem nada. Isso daí não é desculpa pra nada. Você sabe por quê? Essa apresentação, ela foi feita pra baixar o hype do Playstation 4. Ponto. Pra mim... Eles podiam ter esperado mais 20 dias e anunciado na E3. É, mas é o que vocês... E agora, quis abaixar o hype e vocês estavam falando que era por causa das ações e tal. As ações da Sony subiram 10%, 10 pontos, 10 pontos, né? Foi 9,15. É, foi 10%. Foi 10% durante a apresentação da Microsoft. Sim, porque tava todo mundo puto. E a Microsoft caiu, tá? Só um detalhe. Porra. Tudo bem, mas a gente não tá falando de a Sony. Você acha que isso é abaixar a hype? Eles conseguiram aumentar o hype da Sony. Não, aumentar eu não digo. Cara, eu não sei. Aumentar eu não digo, mas assim... O Xbox não me decepcionou. Não, em termos técnicos, entendeu? Em termos técnicos, o console é tão foda quanto o PS4. Tudo bem, mas e aí? Mas a gente quer ver jogos. Eu quero ver funcional... Olha só, eu não quero ver só jogos, eu quero ver funcionalidade. Eu quero ver que nem o Gaikai fez, que foi uma coisa que me impressionou, que é a voltada para jogos. Exatamente. Faltou isso. A Microsoft esqueceu que ela tá falando de um console de videogame. Acabou. Entendeu? Fizeram merda. A apresentação deles não foi tão boa. Eu digo que a apresentação foi uma merda. Porque não teve isso. Não foi voltada para jogos. Entendeu? Eu quero que se foda NFL. Eu quero que se foda ECBS, caralho. Eu não quero saber dessa porra. Eu quero saber de jogo. E jogo, a Sony foi e mostrou. Por isso que eu falei. Assim que acabou a apresentação, eu falei, pô, PS4 is. Exatamente. Sabe? E até agora, para mim, PS4 is. Falei brincando, mas, porra, até agora, a Microsoft não mostrou motivo para eu comprar uma Xbox One. Sim, ela mostrou motivo para eu comprar uma Smart TV. Pois é. Então, olha só. Eu não tenho dúvida que na E3 eles vão mostrar uma porra lá da T1. Tenho certeza absoluta que eles vão mostrar muita coisa na E3. Agora, se o objetivo da Microsoft era baixar o hype, até deu uma segurada. Mas, sinceramente, eu não vi ainda motivo. Ainda não achei motivo para comprar uma Xbox One. Se aquelas CG's for em gráfico ninguém, aí o PS4 está fodido. Agora, se não for o que eu duvido, aí... Bom, assim, essa apresentação da Microsoft, ela não mostrou o jogo, que foi realmente uma merda. Mas o que o Rodrigo falou agora me fez pensar um pouco. Isso significa que na E3 a Microsoft não vai precisar se focar nessa palhaçada de ah, somos TV, somos legais, somos foda. Você acha? Eu não acredito não. Cara, eles não vão repetir a mesma apresentação de sempre. Aí eles vão se matar. Eles não vão repetir. Mas olha só, eu não duvido... Outro propósito dele era tirar o foco dessas funcionalidades que não são jogo. Sim. Para se concentrar só em jogo na E3. Eu acredito nisso. Tudo bem. Mas eu ainda acho que eles vão falar... E desculpa, a Sony vai falar de jogo, vai continuar falando de jogo porque ela já falou o que ela vai fazer. E ela vai continuar falando de outras funcionalidades voltadas para jogos que vão me fazer, comprar o videogame. Pois é, mas a Sony já mostrou o jogo. Então daqui pra frente não vai ter novidade, não vai ter descoberta. Será? Isso é o que você pensa. Eu digo que provavelmente não vai ser no número que a Microsoft vai ter. Será? Tem que lembrar que a apresentação da Sony foi bem antes da Microsoft. Foi três meses antes. Três meses antes. Tem três meses que você não faz nada, cara. Não muda nada. Não vai ter nada de novo, mas eles podem... Eu acho que vai ter, eu acredito que vai ter mais coisa nova para se mostrar da Microsoft do que da Sony. Porque a Sony já mostrou alguma coisa na apresentação dela. Acho que, cara... Mas... Todo mundo falou isso. Eu posso ter errado. Posso ter errado. Mas eu acho que o objetivo da Microsoft foi esse também. Eu acho que... Tirar o foco do... Ah, legal. Mostramos o hardware, passou a parte chata. Agora a gente vai mostrar as coisas legais. Eu acho que... Todo mundo está escondendo o jogo. Isso é fato. E até mesmo na E3 eles podem liberar tudo. Mas eles devem liberar mais. Mas eu acho que tanto a Sony quanto a Microsoft deve mostrar uma porrada de coisa. Até mesmo de Third Party. De exclusivo. Do cacete. Provavelmente a Sony vai mostrar o Move novo. A Microsoft vai mostrar o Kinect. Então sim. E até onde eu sei. O tempo delas aumentou por causa da apresentação da Nintendo. Acho que é isso. Não sei se não estou errado. Ou seja. Porque a Nintendo não vai fazer a apresentação. Então eles têm mais tempo. Então meio que... Tipo. Tem muito tempo para revelar muita coisa. Vamos ver, né? Ah, e tem que lembrar. A Sony ainda vai apresentar o console. E ainda não foi visto. Vamos ver, né? Não sei. E ainda vai ter mais Gran Turismo 6. Ah, e vai lembrar duas coisas. A Sony tem mais coisa para falar. Que é o Vita. Que a Ana falou. E o PlayStation 3. Que ainda vai ficar vivo. E, pô. O próprio Gran Turismo 6. Vai ser anunciado e falado mais na E3. E é o conjunto do PlayStation 3. A princípio não vai ser o PlayStation 4 por enquanto. Assim. Tem. Mas ainda tem coisas que a Microsoft também não falou. A Microsoft falou muito pouco sobre o Smart Glass. Falou sobre interações de tablets, etc, etc, etc. Isso provavelmente vai ser mostrado mais a fundo na E3. Ou seja. Boring. Cara. Ele quer saber disso. Ou não. Sei lá. Vai que é uma coisa foda para jogos. É. Ou não. Exatamente. Eles têm que fazer uma coisa voltada para jogos. E não uma coisa voltada para TV. Eu não achei a parte da Sony que eles falavam do Gaikai boring. Por quê? Porque era para jogos, sabe? Eu estava pensando aquilo para jogos. A não ser que essa realmente seja a estratégia da Microsoft. Eles realmente queiram. Ah. Vamos fazer um sistema para todo mundo. Porque, sei lá. Deu certo com o Wii. Sabe? Mas essa é a estratégia deles. Pelo menos o documento que vazou dizia isso. Pois é. Deu certo com o Wii U? Não, porque o Wii U tem outros problemas. Ele tem vários problemas. Vários. Vários problemas. Ele tentou ser um monte de coisa que ele não é. Eu acho que o Wii U daria mais certo se eles tivessem mantido o Wii. Tipo, a mentalidade de usar o emote e tudo mais. Esquecido o tablet. E se focado em gráfico. E tipo, passado a nova geração. Se ele fosse a nova geração. Com o controle de Wii. Cara, ia fazer muito mais sucesso. Você pode anotar. Com certeza. Porque aí um monte de gente ia falar. Pô, legal o Wii novo. Ou então lançava um emote mais... É... Mais... Mais preciso, né? Sei lá. Pronto, sabe? É, um que não precisa usar duas velas para funcionar. Pois é. Eu acho que ia fazer muito mais sucesso. Porque o pessoal ia continuar comprando o Nintendo. É que nem o pessoal que compra o iPhone. Que continua comprando o iPhone. Porque é iPhone. Então o pessoal continua comprando o Nintendo. Porque é Nintendo. O Nintendo decidiu tentar apelar os dois. E se fudeu, sabe? Enfim. Bom. Então foi basicamente isso. A apresentação da Microsoft. Faltou mostrar muita coisa. Mas pelo menos a gente sabe. Como é a cara do novo console. Tá. E pra fechar. Pra fechar. Porque a gente até estourou o tempo de novo. Digam aí. Defina rapidinho. Cada um. Fala o que você achou. O que você achou do Xbox. O Homem. Você gostou? Não gostou? Acha que vai dar certo? O Battlefield 4 já tá confirmado. A versão de Xbox One. Pra lançamento em outubro. Além disso, né? O Destiny. Que todo mundo já sabia que ia sair também. Tá confirmado. Da Band. Tem a taxa. Tem a taxa. Da taxa. Pra não avisar. De que a gente acabou não falando. Que é importante também. Ah, sim. É. Isso a princípio. É um possível humor. Que é o seguinte. Já tá confirmado? Já tá confirmado? Caralho. É. O negócio é o seguinte. Pra quem não tá sabendo. O... O Xbox não vai ser mais always on. Ou seja. Ele não vai mais ficar online permanentemente. Porém. É. A gente até esqueceu de falar. Isso. O controle vai salvar o seu profile. De alguma forma. E tal. E aí o que acontece? Os jogos usados. Tipo. Você vai pegar o seu jogo. Vai poder usar numa conta só. Tipo. Eu. A conta LAN. Se eu quiser usar na conta do Luiz. Mesmo que eu. Sei lá. Eu seja irmão do Luiz. E o nosso consulado. Meu pai comprou um jogo pra gente dividir. O Luiz vai ter que pagar uma taxa. De ninguém sabe quanto. Pra ele poder usar o jogo. Na conta dele também. Então é uma parada meio complicada. É tipo um online pass. Pra offline. Só que ninguém sabe como é que funciona isso. E quanto vai ser isso. E isso pode ser um problema. E se a Sony tiver isso. Vai ser um problema também. A nova geração vai ficar uma merda. É possível. Watch Dogs e Assassin's Creed 4. Também confirmados. Isso também todo mundo já sabia. Isso porque vai ter de Ocidente 5. Essas merdas. A questão do Kinect. Que ele já vai vir. Tá certo também. Já vai vir com o console. Kinect 2.0. O que mais? 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 E isso aí. Os jogos confirmados até agora são isso. Enfim. Eu não sei. Eu... Eu esperava ter ficado mais espontado. Não achei o design do Xbox tão ruim. Também não achei muito bom. Mas ok. Tô me contando. Me decepcionei com o fato da Microsoft... Na minha opinião. Ter ficado usando o CG. Não ter usado o Graphic Game. Ter apresentado poucos jogos. Viver. E3. Daqui a 19 dias. Não ficar de olho. A gente vai acompanhar com certeza. Bom. O console mostrou o console. Eu achei o console... É. Ok. Eu só achei meio estranho. Porque todos os consoles da Microsoft até agora. Eles têm sido completamente diferentes em termos de design. O Xbox... O primeiro Xbox era aquela caixota cinza. Aí depois ele passou para aquele design mais... Ele era preto, tá? Ele era preto? Ele não era aquele cinza carbono ou alguma coisa assim, não? Era preto. Era preto? Preto e verde escuro. Era um verde muito escuro e preto. Era preto mesmo, foi mal. Então, era preto e quadradão. Enquanto o primeiro Xbox 360 era branco. E ele era muito mais curvo e etc. E agora ele voltou a ser quadrado. E mais quadrado ainda. E agora ele é preto. De novo. É bizarro isso. O nome Xbox One é estúpido. Ele é estúpido. Podia ser qualquer outra coisa. Você pode ser qualquer nome muito mais foda, muito mais impactante. Que tivesse muito mais tradição. Isso é outra coisa também. Os nomes dos consoles da Microsoft, eles ficam mudando o tempo todo. Eles não são uma sequência que nem os da Sony, sabe? E não chamam tanto a atenção quanto os da Nintendo. É, eu só não sei se é o nome mais idiota do mundo comparado ao Wii U. Porque eu também acho que o Wii U não é estúpido. Idiota. Hum. O Xbox One eu acho que é quase tão idiota como... É. Inclusive eles nem se deram o trabalho de mudar a porra da identidade visual. A fonte nem é a mesma, o logo nem é o mesmo. Foda-se, foda-se, foda-se. Ficou mais minimalista. O que... É uma merda. É, e cara, tem aquela... Como você não vê a sequência... É assim, é até bizarro. Você chega numa loja e me vê o novo Xbox. Se eu fosse olhar pro novo Xbox... Eu falaria que o Xbox 360 Slim era mais novo do que o One. Pois é. Pior que é mesmo. Ele tem cara de anos 90. É, exatamente. Ele parece uma caixa. Eu falaria. Ah, aquele dali deve ser o novo, o 360 Slim. Porque ele é mais bonito, o designer dele é melhor e ele tem cara de futurista. Se eles querem apelar ao público geral, que é o público leigo, eles tão fazendo a coisa errada. Que é ficar botando um monte de nome idiota. O Playstation é Playstation 1, 2, 3, 4, acabou. Pô, não tem mistério, tu não sabe qual que vem antes, qual que vem depois. Não tem problema. Agora não, a Xbox... A Microsoft fica com a Xbox... Xbox, depois a Xbox 360, e agora a Xbox One. Sérgio, que imbecis. É, eu gosto de ficar inventando um nome difícil. É... É, Xbox menos 359. Menos 359. É... São jogos mostrados, realmente. Podia ter mostrado mais jogo, podia ter feito alguma coisa decente, podia ter mostrado gente com controle lá jogando, que nem fizeram na prestação da Sony. Porra. É... Eu gostei do controle do novo Xbox, apesar daquele espaço vazio lá, que sempre vai me incomodar. Pra todo sempre. É... O... Deixa eu ver. Sobre as funcionalidades da TV e tal, são só gimmicks. Entendeu? O fato dessa ser a estratégia da Microsoft, dessa ser o diferencial dela em relação aos concorrentes, é válido, mas eu não acho que vai fazer tanto sucesso. Porque é só, sei lá, um monte de aparelhos em um só. Não é algo super mega revolucionário, como foi com o Wii. Entendeu? É só você pegar um negócio de TV digital, e um tablet, e um monte de outras coisas, e socar em uma porra de um console grande, pesado e preto. Eu acho que a briga da E3 vai ser boa. Vai ser boa pra caralho, assim. Essa E3 vai ser muito foda, e vai ser extremamente divertida pra todo mundo. Essa E3 aí, não há dúvidas que vai ser uma puta E3. Exatamente. Vai ser uma E3 foda pra caralho. E eu tenho certeza que vai me divertir muito mais do que na conferência da Konami em 2010. Ok. Que por sinal vai ter, né? Isso já vai ter a apresentação ao vivo. Essa é outra coisa também. Ao vivo. Vai ter Konami ao vivo nessa E3, por isso ela vai ser três vezes mais foda. Porque vai ter muitos caras falando... Mas enfim. One Million Troops. Se vocês não sabem o que é, por favor, procure no YouTube Konami A3 2010. O primeiro vídeo que tem é o resumo. Cara, você não vai chorar de rico. Exatamente. E é basicamente isso, cara. Eu diria que a apresentação da Microsoft, ela meio que deixou a desejar. Mas o fato de ela ter já apresentado todas essas coisas que os gamers acham chato, dar espaço pra ela e fazer uma E3 melhor. Apesar que eu não vejo. Eu ainda acho que ela vai ficar falando de Smart 10 e coisas idiotas lá. Tipo, ah, agora você pode pedir o Booker King do Jack's Box. Cara, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a Microsoft vai entrar pra rasgar a E3. Mais ainda. Cara, o que eu achei foi o seguinte. A conferência, a apresentação, nem chegou perto da apresentação da Sony. Mesmo ele estando mostrando o console. Eu não tenho certeza se na E3 eles vão bombar. Por quê? Eles com certeza, com certeza, alguma coisa eles vão falar sobre o Smart Glass. Alguma coisa eles vão falar sobre esses aplicativos de TV. Eu duvido, duvido que eles falem pouquinho disso. Eu acho que eles vão falar até bastante disso. Mas eu também não acho que eles vão fazer a besteira ou a merda de não falar de jogos. Afinal de contas, eles estão na E3. Do mesmo jeito que eu não acho que a Sony... Ano passado foi assim. É, ok. Do mesmo jeito que eu não acho que a Sony vai passar o tempo todo falando de PlayStation 4. Ano passado eles vão falar de Mission Vita. Ano passado foi assim porque eles não tinham nada pra apresentar. Porque eles estavam se preparando pro Xbox One. Isso é verdade. Agora, esse ano, eu acho que a coisa vai ser bem diferente. Sim, eu acho que a coisa vai ser bem diferente. Mas, eu não acho que vai revolucionar. Eu espero estar errado. Eu espero que o Xbox esteja realmente melhor. Mas, eu não sei. Eu ainda tenho que ver a E3 pra ter certeza se eles vão realmente fazer uma cagada tão grande assim. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? A gente já falou aí praticamente uma hora e meia. Porra, eu acho que foi um dos maiores podcasts também, um gigante. Hã? Acho que o da Ré foi a melhor. Não, o da Ré foi a melhor. Tirando o comentário. Tirando o comentário? Sim. Ah, enfim. A gente falou pra caralho e ainda tem comentário. Inclusive, a gente tá pensando aqui como é que vai fazer. Se vai botar junto, bota esse parado. Tão pensando ainda. Enfim. Então, muito obrigado a você aí que assistiu, ouviu, acompanhou o nosso podcast aí pelo YouTube, pelo iTunes, pelo MP3 Player, pelo site. Se você gostou, aquele papo de sempre, clique em gostei lá no vídeo no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Toda semana sai um podcast novo. Então, deixe de deixar o seu comentário. A gente sempre lê os comentários de um podcast pro outro. E eu não esqueci de saber de vocês. O que vocês acharam do Xbox One? O nome é bom? O nome é idiota? Vocês acharam a printa ser ruim? Enfim, o que vocês acham? Vocês acham que o gráfico era CG ou era gráfico de verdade? Vocês acham que como é que vai ser a E3 ou pior que o PS4? Qual console vocês vão comprar? Pois é. Eu vou querer comprar os dois. Ó, eu já combinei com a minha namorada. De que ela vai comprar o Xbox, porque tem Kinect. E eu vou ficar com o PS4. Então, sim. Uma troca justa, eu acho. Se deu bem. Se deu bem. Pois é, pois é. Espero que eu tenha dinheiro até lá. Mas vamos ver. Vamos tentar, vamos tentar. Enfim. Então é isso aí, pessoal. A gente quer saber o pena de vocês novamente. E vamos ver, né? Vamos ver quanto é que essa merda custa também, que a gente não sabe. A gente não sabe nem se a E3. Eles vão falar o valor do console. Mas, enfim. Tem mais alguma outra coisa pra adicionar? Não? É isso aí? Não, tô na boa. Então, pessoal. Muito obrigado àqueles que ficam, que não vão ouvir os comentários. E vamos, então, agora, pra parte de comentários do último podcast. Que foi o podcast... Saudades da Wer. Que, por acaso, não falaram porra nenhuma, como já era desesperado. Mas, então. Vamos tentar ler os comentários. Começando aqui com os comentários do YouTube. Vamos ler o comentário aqui do Dinossau Sexy. Que o comentário dele foi bem inspirador. Ele falou, nossa, quanto comentário grande. Pois é. Tem comentário pra cacete. E são comentários grandes. Não tão grande quanto o da Square Enix, mas não tem problema. Vai lá. O Francisco Morim, o Troll, que a gente já conhece, falou, Vocês Cantam Muito Mal. A gente cantou a música do Poo. Enfim. Vamos continuar aqui com o comentário do Márcio Rossi dos Santos. Ele falou, saudades da Rare, da época da Nintendo. Todo mundo tem saudade. Uhum. Flávio Garcia comentou, estou de volta. Quem se importa, cacá. A gente se importa. A gente se importa. Dois podcasts sem comentar. Um por preguiça e o último porque eu esqueci. Mas esqueceu? Ainda tenho esperança da Rare voltar a brilhar como era no Super Nintendo e no 64. E o novo Banjo Kazooie que presta. Até gosto do Kinect Sport. É um bom jogo de luta pra Kinect, na minha opinião. E um bom jogo de luta de Kinect, na minha opinião. E o Power Up Heroes. Power Up Heroes? Que jogo é esse? É um jogo de super-heróis pro Kinect também. Mas não é da Rare não, né? Não sei. Boa pergunta. E ele fez um pedido. Feche logo a merda do Sonic 2006 e comece o gameplay do Sonic Colors do Generico. Tá bom, tá anotado. É só rolar tempo que a gente vai botar mais vídeos. Ah, o Flávio Garcia fez um outro comentário. Pequeno comentário do podcast, a Square Enix é idiota. Final Fantasy XIII é igual ao Sonic 4, episódio 1. Final Fantasy XIII 2 é igual ao Sonic 4, episódio 2. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Por acaso, acho que eu entendi. Sonic 4 é uma merda. E Sonic 4, 2 é uma... Menos merda, sei lá. Eles corrigiram algumas das merdiças do jogo. Vamos então agora no comentário do Mafagafizar, Kifo. E aí, tipo, não foi um comentário grande, literalmente. Mas foram vários vídeos. Foi parcelado o comentário. Ele pagou parcelado. O comentário foi 1 de 5. Olha isso. É bom que ele é organizado. Ele falou... Em questão do Final Fantasy, se eles fizeram o Final Fantasy com a mesma mecânica de batalha do Kingdom Hearts, eu vou jogar sem parar. Concorda, Rodrigo? Não, na verdade não. Eu gosto da mecânica do... Eu adoro a mecânica do Kingdom Hearts, mas pra Kingdom Hearts. Eu acho que a mecânica de Final Fantasy tem que ser diferente. Sei lá, mas é melhor do que fazer merda. Não sei se você tem que concordar. Certamente é melhor do que ficar apertando X 24 horas por dia. Enfim, pois RPG em turno já deu, na opinião dele. É muito mais emocionante você poder controlar o personagem que vai ativar, usar poder, criar uma estratégia, enfim. Concordo, mas a estratégia do RPG em turno é infinitamente maior. Não tem discurso nesse sentido. Eu gosto de RPG de ação. Acho turno chato. Mas eu entendo que ele existe. Eu não acho que ele tem que sumir, não. Exatamente. 2.5. 2 barra 5. Eu me sinto capaz de ganhar dos boss, só que por ser turno eu não consigo fazer o que eu quero. Se a batalha fosse livre, o controle em tempo real, com a mesma mecânica do Kingdom Hearts, seria perfeito Final Fantasy. Agora, e ainda você pode criar um personagem, que se você for mago você vai usar magia, se você for arqueiro você vai ser arqueiro. Final Fantasy 12 ficou um lixo, pois o personagem pode usar espada, arco, tudo ao mesmo tempo. Na verdade isso é bom, tem vantagens e desvantagens esse sistema, cara. Você poder fazer um personagem que seja mais versátil e que não fique restrito a certas coisas é bom, de certa forma. É só você fazer um sistema balanceado. Infelizmente o sistema de Final Fantasy 12 não é necessariamente balanceado, então por isso que é uma merda. O sistema de Final Fantasy 12 não existe, você não joga, porra. Não, o 12, calma aí. Não, o 12 não é tão ruim assim, calma. Esse é o 13. O 13 você não joga. Ah, é verdade, você tá falando do 12. Ah, é verdade, verdade, verdade. Porra, lá. Ah, cara, é muito número, porra. É verdade, é verdade, ele tá falando do 12, tá certo, tá certo. Aí ele comentou, 4.5. E a partir do Final Fantasy 12 você anda com 4 personagens e você pode usar a espada, o cajado, arma. Ficou uma porcaria então. Se criar um Final Fantasy com base nas 4 classes, beleza. Ou 4 campanhas contando a história de cada classe. Isso sim aumentaria o Final Fantasy 5. Que tipo, Resident Evil? Ah, sei lá, cara. Eu acho que ele tá falando do Eternal Odyssey. Aquele jogo que falaram do Xbox 360, eu acho que ele é assim. Hã? Lost Odyssey? Acho que é Lost Odyssey, né? Ele tem campanhas separadas pra, tipo, separadas. Você não tem lá nada disso? Eu tenho esse jogo, eu nunca joguei. Eu também tenho, o meu tá lacrado. Jogo justo. Que vergonha. É, 5 barra 5. Eu acho que eu já sei porque ele botou 5 barra 5, porque ele tá falando do podcast da Square Enix. É, ainda possível, se fosse possível jogar cópia local ou cópia online em LAN para até 4, para ter 8 jogadores simultaneamente, rapaz, quebraria todos os Final Fantasy, que ainda não tem isso, e ainda abriria um leque pra uma vida do jogo que nunca vai morrer. Vou te dar uma sugestão. Joga Final Fantasy Star Online 2. É, muito melhor. É, eles tentaram, até tentaram botar multiplayer em Final Fantasy. Lembra do Crystal Chronicles? Só que aquela merda obrigava você a ficar comprando 4 Game Boy Advance. É, pois aí. Porra. Enfim. Aí agora vem os comentários de verdade, de verdade em tráfico, são os comentários do podcast Rare dele. Que aí ele fala, tenho saudade sim dos grandes jogos da época. Eu mesmo jogava muito. Fazia finais até o cartucho do Super Nintendo pifar. E jogando Mario Kart 07, vários do Nintendo 64 tem até hoje e ainda jogo. É possível que eles façam um remake dos grandes jogos da época, pois tem vários jogos de 64 que foram pro Android e tudo mais. Pois as crianças de hoje agora tem a oportunidade de jogar e ficarem realmente inteligentes com os jogos. Olha isso. E aí, pra finalizar o comentário do YouTube e fechar o comentário dele. E também tem um site que um fã da Nintendo criou, que é possível jogar qualquer jogo do Super Nintendo ou Nintendo online ou em co-op local e ainda cheio de joystick. Incrível mesmo. Então tem o fã de que é possível que existam remakes bons, pois existem muitos fãs no mundo todo. Sempre tem aqueles grupos de amigos bem loucões e nerds com conhecimento de progressão subatômica avançada que podem refazer esses jogos incríveis. Só não pode usar Square Enix porque ela vai processar e banir todo mundo. Exatamente. É verdade. Realmente tem muita gente competente aí disposta a fazer esses remakes. O problema é as empresas estarem dispostas a fazer isso. É isso que eu ia falar. O problema é que nenhum deles tá no mercado. Só a Cega que se importa. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E a Valve. Em dois comentários do site, Vinicius Ferreira Viana comentou. GoldenEye e Perfect Dark foram magníficos. Me viciei nos dois durante meses. Mas o saldozinho de maior fica mesmo pro Banjo Conker do Acoma Meia Pá. Ele botou junto. Porque enquanto os FPS evoluíram a partir daí, os 3D plataformas morreram. É verdade. Essa geração não teve ainda nada de relevante isso. Mario Galaxy. Blé. Eu gostei de Mario Galaxy, cara. Gostei, mas eu acho que o Mario Galaxy, ele quebrou a coisa do Palatavama 3D. Tipo, eu achei estranho eles botarem o mapa inteiro pra ter, sei lá, duas estrelas, sabe? Três estrelas. Não tem aquela coisa de todo mapa tem dez estrelas, todo mapa tem cinco estrelas. Ah, sim. Ficam certas partes mal aproveitadas. É, exatamente. Fizeram muitos mundos pequenos, muitos mundos grandes. Tem mundos demais. Tem mundos pouco memoráveis. Porque tem muito. Isso é balanceamento de estágio. Isso é coisa de problema de level design. A mecânica do Mario Galaxy eu achei extremamente interessante. Você ficar pulando de mundo em mundo, etc. É tipo uma expansão do Super Mario 64, sabe? É, e a questão exatamente dos planetas, é o que eu falei. Acho que eles poderiam ter aproveitado melhor isso. Porque, sei lá, no final das contas o jogo fica com o mesmo 120, 130 estrelas. Uau, sabe? E você tem muito mais planeta, muito mais galáxia, muito mais merda pra fazer. Enfim. Vamos, então, no comentário do Gabriel Zanini. Que, acho que esse, ele ganhou o prêmio Tolkien do podcast da Rare. Foi o seguinte. Olá, estou de volta depois de muito tempo sem dar as caras por aqui. A faculdade voltou e aí as coisas apertaram, né? Sabe qual é? Sei. Mas não deixei de ver e ouvi-los. Apenas estive sem tempo pra comentar. E, pelo visto, perdi minha soberania de maior comentário. É, como ver, né? Mas é só vocês fazerem um podcast sobre fighting games que o reação é a liderança. É, uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Inclusive, o Rodrigo, eu diria que é a melhor pessoa pra falar do assunto. É, uma boa sugestão sim. Eu também gosto muito de fighting games. Infelizmente, eu não cheguei a conhecer os jogos da Rare no Nintendinho. Minha vida com videogames começou com o Super Nintendo. Mas zerei todos os Tolkien Countries e acho incrível vocês dizerem que o 1 é o mais fácil. Achei ele o mais difícil, por muito. Até hoje eu tenho lembranças cruéis da parte da fase da neve, com os macacos jogando barris, de TNT e uma ladeira com buracos. Cara, o Counter tem as partes escrotas, mas pelo menos na minha opinião... No geral, ele é mais simples. O 2 é mais difícil e o 3 é mais difícil ainda. É o que eu acho. No 64 eu tive contatos com todos os jogos da Rare praticamente. Com foco maior em Conker. Eu também torço todos os dias pra que saia uma versão pra Xbox 360. Que agora vai ser pra Xbox One. E Digicom Race. De sair, né? É, não sei, cara. Passei dias da minha vida reunindo na casa de amigos, jogando durante horas, rindo com as babaquices, os 300 modos de multiplayer. Com que ele é incrível. Realmente é uma pena ele ter ficado só no 64. Eu sabia que havia uma versão de Xbox, mas ninguém ia falar nela porque não é boa. Não, na verdade não é boa. É porque ninguém tem Xbox e ninguém se importa com ele. É só por isso que eu falo. Exatamente. E a Microsoft idiota vai estar lançando a versão HD. Digicom Race eu jogava na segunda série todo dia na casa do meu vizinho antes de ir pra escola. Acho que joguei mais dele até do que Mario Kart. E acredito que foi o que mais inovou em jogos de corrido. Já que tinha aviões, botes, nunca tinha vídeo lá do gênero. Que só voltou agora com o Sonic All Star Racing Transformers. Pelo, que eu até diria que copiou, né? Sei lá, ele se inspirou meio que descaradamente. Mas enfim. Com relação a venda Rare para a Microsoft, eu acho que foi uma das maiores opções que já tive nos jogos. Eu acho que pra todo mundo. Todas aquelas super franquias perdidas e esquecidas nos porões da empresa. Sem dúvidas, se tivessem sido bem aproveitadas, dariam grandes looks pra Microsoft. Seriam exclusivos de peso, que pra mim seriam capazes de se igualar aos da Nintendo. Só de pensar em Conker e Killer Instinct, Perfect Dark. Tem três títulos aí fodãos. A Microsoft, que agora tem essa ideia de Kinect, de apelar ao público mais casual. Cara, os jogos da Rare, não que eles fossem de público casual, mas eles vão atrair um outro público. O público sauzista, o público da Nintendo, com certeza. Ia ajudar a diminuir, digamos assim, a idade do Xbox, fazer com que mais crianças se interessasse pelos jogos da Rare. Enfim, eles são os idiotas. Saber que franquias tão legais e tão marcantes estão nos poderão, e muito possivelmente que acontecerá, jamais serão vistas pelas novas gerações, é muito triste. Mesmo que não sejam franquias antigas. A Rare sempre trouxe inovação em seus jogos, como vocês mesmos disseram. Acredito que ela seria uma chave pra se desfazer dessa estagnação criativa que nós temos hoje. Bom, e é isso. Voltei depois de muito tempo e com um comentário grandinho, mas realmente, como foi falado pelos outros, o site está crescendo e isso é muito legal. Gosto muito dos vídeos e do trabalho de vocês, e acho maneiro ver ele criando visibilidade. Ótimo podcast, como de costume. Parabéns. Muito obrigado pelo comentário. Vamos ver aí, né? A pica está engrossando. Bom, só tem mais dois comentários. O próximo comentário é do William Anso, que ele comenta... Ah, nesse eu não poderia deixar de comentar. Rareware. A maior empresa de desenvolvedores de games da história. Apesar de ser bem nostálgico em relação ao Rare, eu concordo com o Luiz que as maiores franquias estejam mortas e enterradas. Exatamente. Mas há uma opção também que foi citada e essa é viável. Contratar empresas com os ex-funcionários da Rare só publicando jogos. Ou seja, é bem mais simples ressuscitar os grandes clássicos. A Microsoft licencia, a empresa contratada desenvolve e a Rare publica. Fim. O sonho de ainda ter um Perfect Dark novo exige nessa possibilidade. Vamos ver se o Xbox One, eles lembram do Perfect Dark. Gustavo Pelima, fecha os comentários falando. Parabéns pessoal da GameFame. Sou um novo pan do podcast de vocês. É uma pena o fim da Rare. Sou muito fã da série Battletoads, inclusive com o Tupaca, o Battletoads vs Double Dragon. Eles tentaram fazer um reboot para a Game Boy Advance que graças a Deus não foi para frente porque estava ficando uma bosta. Deixa eu ver. Queria muito ouvir vocês falando da lendária SNK. Está aí um bom comentário. Vai ser tipo um adendo do podcast de jogos de luta. Não necessariamente, né cara? Porque a gente pode falar do Neon Geo. Da merda do Neon Geo CD. Verdade. Da fodidão que o Neon Geo é essa. A é essa, né? Pois é. Eu acho que muito da SNK vai aparecendo no podcast de fighting e games que a gente fizer, né? Mas tem jogos não de fighting também da SNK. Tem muita coisa para falar. Tem muito jogo, cara. Dá para falar. Essa é outra também que eu acho que tem jogo de peso. Tem um pouco errado. Gostaria de falar também sobre Kingdom Hearts. Caralho, que jogo chato. Poderia usar o controle de Nintendinho para usar aquilo de tão fácil que é. Boa parte das pessoas que conheço curte esse game e tem tendências fortes ao homossexualismo. Roa, roa, roa. Até mais, galera. Se fudeu aí, Rodrigo. Por acaso, o Rodrigo tem tendências ao homossexualismo. Concordo. Não. Bom, então esses foram os comentários. Foi bem melhor. que é uma fucking hora de comentário do Final Fantasy. Muito obrigado. Não fala assim, assim. Nego, vai parar de comentar. Não, não, não. É para comentar. Não tem problema. Muito obrigado a todos os comentários. A gente fala isso quase todo o podcast e mesmo assim as pessoas continuam comentando absurdamente. Então não tem problema. Por acaso, a uma hora de comentário do podcast da Square foi um dos mais divertidos que a gente já teve. Foi. Foi foda. Foi, com certeza. A gente tem que começar a polemizar um pouco mais. Falar mais de merda e franquia. A gente tem que começar a xingar. A gente tem que começar a falar mal das coisas, né? Porque aí o nego fica o palado e comenta. Porra. É, é o título. Acho que o Enx idiota foi um bom título. Se a gente chegar agora e falar a Microsoft idiota, vai bombar. Enfim. É um título, hein? Bom título. É, bem original. É. Não, já sei que o título vai ser Xbox One para seguir a tradição. Mas eu já adianto para vocês. Primeiro, né? Agradeço novamente a todos os comentários. Aquela história toda de dar like e tudo mais que a gente já falou antes. Muito obrigado. Muito obrigado aos elogios também. Espero que o podcast sempre esqueça. Aquela coisa. sempre compartilhando, sempre sujeindo para os amigos por causa do podcast. Né? Que é assim que o podcast é divulgado. Mas enfim. Eu já posso adiantar para vocês que na E3 a gente... Eu não sei exatamente que dias da semana que é a E3. Mas essa vai ser a semana especial. Mas essa vai ser a semana especial. É, a E3 normalmente é quinta, sexta e sábado. Vai ser do dia 6 até o dia 10. Até onde eu sei. Se não me engano. É, não me engano. Isso. Dia 6 até dia 10. Bom, a gente sabe que vai ter Nintendo Direct antes da E3, se eu não estou enganado. Ou no dia da E3. É no dia da E3. Logo antes de abrir os portões, a Nintendo vai fazer um Nintendo Direct. Vai divulgar para todo mundo. Mostrar lá, tipo, YAH! Olha só a Nintendo aqui. O Iwata lá sendo Iwata. Red, my body is ready. Entendeu? Mostrando todos os que eu... Meu amor, com os piquinhos lá. É, pois é. E aí sim vai ter a E3, com todas as coisas E3 dela. É, porque assim, como é que a gente deve fazer? Já vou adiantar para vocês. No ano passado, a gente tinha o mesmo do Flipper, que vai ser um programa na rádio, assim que a programação da rádio inaugurar. E a gente está agora com o Debug Mode. Então o que a gente vai fazer vai ser uma série de Debug Mode especiais E3. Não sei como é que vai ser a numeração disso, vamos ver. Mas a princípio, todas as palestras, eventos que tiver, a gente vai fazer um podcast. Entendeu? Especial. É, que nem a gente fez com a conferência da Sony que teve, como a gente acabou de fazer com a conferência da Microsoft, a gente também vai fazer isso na E3. É, porque como vão ser muitas conferências em um dia ou num período muito curto, a gente vai ter vários podcasts diferentes. Entendeu? Aí a numeração, não sei como é que vai ficar, a gente vai pensar ainda. Não sei se vai ser especial. A gente deve trabalhar com Plus também. É, sim, vai ter Game Frame Plus também. Mas enfim, a gente vai fazer os podcasts. Não vão ser obrigatoriamente uma hora, vão ser sobre os eventos, pra gente falar. E falar nossa opinião sobre o evento. Queria saber de vocês. que os antigos de mesa do Flipper tinham tipo uma hora, uma hora e meia, vai ser tipo um podcast normal mesmo. Ah, depende. Da Konami eu não sei se vai ser tão grande, Nintendo Direct, enfim. X-Tree. Vejam esse vídeo. Vejam esse vídeo. Konami 2010 E3. Por favor, vejam. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente por acompanhar a gente mais no Bug Mode. Diga novamente o que vocês acharam do Xbox One. A gente ainda vai ver qual é o seu próximo tema, que eu não sei ainda, sei lá. Hã? Futuro dos Games. Ah, Futuro dos Games? Sei lá. Eu acho que a gente pode esperar depois do E3. Tava esperando passar a apresentação no Microsoft pra fazer esse podcast. Tá bom. Você que vai dominar essa porra de... Ah, você quer fazer antes do E3? É, tem uma semana antes do E3, cara. Uma, duas semanas antes do E3. Pois é, a E3 tá tão perto, cara. Pois é, mas eu acho interessante a gente especular isso antes do E3. Ah, enfim. Dar uma de Discovery Channel, começar a viajar. É, pensar nos seres de outros planetas. Exatamente. É, a gente começar a viajar pra tudo ser desmentido do E3, né? Claro. Só perder nosso tempo e o tempo dos ouvintes. Exatamente. Bom, beleza. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Desculpa aí que eu não sei se o áudio vai ficar bom ou não. agradeço novamente o Thiago filha da puta por ter fudido o nosso podcast ou melhorado. Eu não sei como é que tá o áudio ainda. E muito obrigado a todos que ouviram. Eu não sei quanto ao áudio, mas o nosso conforto tá bem menor do que a última vez. É, tá fudido pra caralho. Mas, enfim. Muito obrigado a todos que ouviram o Debug Mode e nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Falou, galera. Valeu, valeu, valeu.